Apoiando pela TV PT, essa é uma reunião do nosso Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, uma reunião ampliada com a presença da nossa bancada de deputados na Câmara e também do Senado, com a presença dos nossos governadores, também representantes dos nossos prefeitos e prefeitas e a presença do nosso ex-presidente Lula, da nossa ex-presidenta Dilma, Fernando Haddad, nosso presidente da Fundação Perseu Abrama, Luísio Mercadante. Quero saudar todos que estão nos assistindo e começar manifestando a solidariedade do Partido dos Trabalhadores a todas as famílias que tiveram vítimas do Covid-19. Nossos sentimentos a vocês, sabemos a dor de perder um ente querido e ainda mais a dor de não poder velar essas pessoas mortas. Também a nossa solidariedade com aqueles que estão doentes, a nossa solidariedade com os trabalhadores e trabalhadoras no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que está enfrentando essa pandemia, colocando-se inclusive em área de risco e risco às suas próprias vidas. Queremos também manifestar aqui o nosso repúdio, a morte violenta de George Floyd nos Estados Unidos, onde a violência estatal está prevalecendo, um sistema que exclui, um sistema que segrega. Também a morte do menino João Pedro aqui no Brasil, nossos protestos contra isso. Até o final dessa reunião nós vamos apresentar à sociedade brasileira uma nota do Partido dos Trabalhadores, através da nossa Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Manifestar também aqui o nosso apoio e a nossa alegria de ver tantos manifestos de tantos setores diversos da sociedade defendendo a democracia brasileira, que durante esse final de semana circularam em jornais, nas redes de internet, contra o fascismo, contra o autoritarismo. Nos colocamos ao lado desse movimento que defende a democracia, contra o fascismo, contra a possibilidade de golpe de Bolsonaro e também reafirmamos principalmente o nosso compromisso com a defesa da vida, com a defesa da renda, com a defesa das condições de vida do povo brasileiro. Ao lado da luta da democracia, nós queremos uma sociedade que inclua, que faça um desenvolvimento inclusivo e que proteja a população. Também manifestamos aqui apoio às manifestações democráticas que tiveram esse final de semana das torcidas organizadas. Aliás, um fato histórico estarem junto às torcidas do Corinthians e do Palmeiras, no mesmo lugar, fazendo uma manifestação antifascista. nós temos que cada vez mais mostrar a disposição da sociedade brasileira contra o fascismo, contra o autoritarismo e pela democracia. Vivemos um momento de muita dificuldade na sociedade brasileira, uma das maiores crises que nós já passamos, uma crise sanitária, uma crise econômica, social e política e com um governo totalmente incapacitado de fazer a gestão dessa crise e de enfrentá-la, sem capacidade administrativa, sem capacidade política, sem capacidade humana. Um governo que não sabe agregar, coordenar a sociedade, briga o tempo inteiro e levanta uma voz autoritária, incentivando inclusive movimentos dessa natureza na sociedade brasileira. E, portanto, um governo que não protege o povo, não protege a vida e não dá linha para a economia. O Brasil passa por dificuldades e, por considerarmos que Bolsonaro é o epicentro da crise, o Partido dos Trabalhadores já está, há muito tempo, na campanha Fora Bolsonaro. E, além das ações que tem no Tribunal Superior Eleitoral para a cassação da chapa de Bolsonaro e Morão, na notícia crime que tem no Tribunal Federal, também para processar o presidente, ingressou, junto com outros sete partidos, mais de 400 entidades e uma lista de juristas com pedido de impeachment coletivo na semana retrasada. Nós avaliamos que com Bolsonaro não há saída para a crise. Bolsonaro precisa ser afastado, ele e seu governo. E qualquer solução que nós tenhamos para o Brasil para resgatar a democracia, para resgatar a dignidade do povo brasileiro, passa necessariamente pelas mãos do povo, pelo voto popular. Então, nesse sentido, que o PT se posiciona com o Fora Bolsonaro e por eleições para que a gente possa resgatar a democracia e resgatar um projeto inclusivo, que, aliás, não basta apenas tirar Bolsonaro, nós precisamos reconstruir esse país. Essa reunião do Diretório Nacional é para fazer um balanço da situação da crise que nós temos hoje e também os posicionamentos do Partido dos Trabalhadores e como nós estamos enfrentando essa crise. O primeiro ponto que nós vamos ter é uma discussão sobre a saúde, a pandemia, propriamente dita. Quais são os critérios que teriam que ser utilizados para uma saída do isolamento social? E como está a crise no Brasil hoje? O número de mortos, pessoas infectadas, como que os municípios e estados estão enfrentando isso? Quem vai falar conosco aqui é o nosso ex-ministro da Saúde, Arte de Ouro, e também a nossa coordenadora do Setorial de Saúde, Arte de Ouro, e também a nossa coordenadora do Setorial de Saúde, Arte de Ouro, Arte de Ouro, e também a nossa coordenadora do Setorial de Saúde. Não, não, não. Quero agradecer a presença deles aqui e agradecer também o companheiro Humberto Costa, nosso ex-ministro de Saúde, companheiro Padilha, também nosso ex-ministro de Saúde, que tem coordenado esse trabalho de acompanhamento da situação da pandemia, informado o Diretório Nacional e nos possibilitaram de ter condições de atuar nessa área, fazer propostas, tanto no âmbito da saúde, no âmbito do Congresso e com os estados e municípios. Na sequência, nós vamos também ouvir os nossos governadores, governador Rui Costa, governador Wellington, governador Camilo, governadora Fátima, que tem também enfrentado de maneira firme essa crise. E também ouviremos representantes dos nossos prefeitos, que vão falar sobre como os municípios estão enfrentando a crise. Na sequência, a gente tem uma fala dos nossos líderes no Congresso Nacional, da nossa secretária de Movimentos Populares, também de um representante dos nossos deputados estaduais, nas assembleias legislativas, as bancadas do PT também têm se posicionado, apresentado projetos. Vamos ter uma fala importante, uma palestra aqui do Eduardo Moreira sobre a situação da economia no Brasil e, na sequência, a fala das nossas lideranças, da ex-presidenta Dilma, do Fernando Haddad e do ex-presidente Lula, para que a gente possa fazer um balanço, apresentar a sociedade, como que o PT está se posicionando nesse momento de crise e o nosso compromisso com o povo brasileiro. Então, sejam todos bem-vindos. Quero também saudar a todos os membros do Diretório Nacional que estão aqui, aos companheiros e nossas companheiras, das nossas bancadas, no Senado e na Câmara, e todas as lideranças que nos acompanham pela TV PT. Agradecer Gilmar Tato, que é o nosso secretário de Comunicação, que tem proporcionado sempre que a gente faça essas reuniões e possibilite que nossa militância, nossos dirigentes estaduais, nossos dirigentes municipais possam acompanhar. Então, é isso, gente. Vamos passar para o primeiro ponto. Eu queria pedir só para o companheiro Edivaldo para fechar os microfones, para que a gente possa ter aí uma boa palestra, uma boa fala, escutar bem o nosso companheiro Arthur Que Ouro. Então, Que Ouro, passo para você. Te aviso quando tiver uns 15 minutos e aí, tá bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Presidenta Glaze. Quero, em seu nome, cumprimentar a todos os companheiros e companheiras do Diretório Nacional, o presidente Lula, os nossos governadores, parlamentares, toda a nossa militância que acompanha pela TVPT, essa importante reunião do Diretório Nacional, o NAP Saúde tem se reunido com frequência, nós estamos praticamente aí todos os dias discutindo e fizemos uma reunião ontem, bastante importante e as reflexões que eu vou apresentar aos companheiros do Diretório Nacional, elas refletem o consenso, a discussão que nós produzimos no âmbito do NAP, inclusive com a presença dos nossos ex-ministros Padilha, Humberto, do Rogério Carvalho, nosso líder e de vários outros companheiros e companheiras, inclusive do setorial representado pela Liliane Cruz, que eu acho que são bastante reflexões, bastante importantes. Eu vou compartilhar uma tela, né? Acho que está desativado, né? Eu não consigo. Não, eu não pedi. Eu precisaria da liberação para poder compartilhar a tela. Edivaldo, você consegue liberar para a gente, para o Quioro compartilhar? Eu vou trazer alguns dados, acho que é importante... Ah, deu certo, obrigado. Acho que ajuda bastante a gente nesse momento para poder ter alguns dados... Deixa eu só maximizar aqui e deu. Bom, vocês estão olhando, conseguindo ver, né? Minha tela? Não, ainda não está compartilhada. Não está? Não. Interessante. E para mim parece como se você já tivesse, espera só um pouquinho, mais um pouquinho. Já está liberado aqui, Presidenta. Tá. Deixa eu ver o que eu faço aqui, então. Só um instantinho que eu estou tentando ver o que aconteceu aqui. Engraçado. Não tem jeito, Quioro. Toca a vida. Então, vamos lá. É porque eu ia mostrar os dados, né? Acho que era importante. Bom, vamos lá, então. Vamos mostrar, né? Era bom se mostrar. Passa para Edivaldo e Edivaldo coloca aí na tela. Passa um WhatsApp ou por e-mail. Isso mesmo. Eu só tenho, precisaria do endereço dele. Engraçado, viu? Para mim, dá como se tivesse compartilhado. Edivaldo, passa seu e-mail aí. Passa para o meu WhatsApp aqui, Quioro, que eu passo para Edivaldo. Tá, eu vou tentar fazer isso. Dá um segundinho aqui que eu vou tentar passar para... Tem sempre uns probleminhas quando a gente quer fazer essas coisas, né? Te passei, presidente. Vê se é possível a gente conseguir... Foi, né? Foi. Então, mas eu já vou adiantando as informações mais importantes. Na reunião do Diretório Nacional passado, dia 28 de abril, dados de 28 de abril, nós tínhamos 71.886 casos confirmados. Os dados fechados de ontem, nós tivemos uma elevação para 514.849 casos. De 5.389 casos, é o quadro que a gente tinha no dia 28 de abril, nós chegamos agora a 29.314 casos. Eu acho que esse dado, a tela ia mostrar exatamente a comparação do Diretório Nacional passado para esse... Mortos, mortos. Mostra. 29 mil mortos. Mortos. 29.314 óbitos, isso. Mostra a magnitude do crescimento explosivo da Covid no Brasil, que se transformou, isso já é absolutamente claro, o novo epicentro da doença em todo o mundo. Eu acho que é extremamente importante, inclusive, destacar que esses 514 mil casos não traduzem efetivamente a realidade, até porque a gente tem alguma coisa entre 10 a 15 vezes mais casos. Em todos os inquéritos sorológicos que foram realizados no Rio Grande do Sul, na Baixada Santista e Ribeirão Preto, vão mostrando que esses dados estão mascarados pela subnotificação, de tal forma que nós devemos ter alguma coisa em torno hoje de 5 milhões de casos, efetivamente, de pessoas infectadas no Brasil. Isso é muito importante. Eu tinha mostrado também na reunião do Diretório Nacional passado a baixa testagem como um dos grandes problemas. A gente saiu de 1.597 testes por milhão para chegar a 4.378 testes por milhão. Mas só para que você tenha uma noção, enquanto nós estamos fazendo 4 mil testes, a Rússia está fazendo 73 mil, a Alemanha 47 mil, a Itália 64 mil, a Espanha 86 mil, os Estados Unidos 53 mil. Quer dizer, é uma diferença colossal quando a gente olha o quadro. Por que isso é importante? Porque mostra o quanto que o Brasil conduz a pandemia às cegas, sem a capacidade de poder ter com clareza qual é o real quadro que se impõe na nossa realidade. Já está colocado na tela? Só para os membros do Diretório Nacional ou não? Ainda não. Ele está preparando o Lartor. É, né? Porque eu ia mostrar exatamente um gráfico que mostra exatamente qual é a tendência, nesse momento, da... Presidente, não chegou para mim ainda aqui o arquivo. Não, né? Não, eu mandei no teu WhatsApp, tá? Chegou sim. Abra ele aí. Está no teu WhatsApp. Agora sim. Você consegue colocar? Sim. É o quinto slide, por favor. Estou baixando aqui um minutinho, por favor. Porque eu acho que ele traduz para a gente, para a discussão da flexibilização do isolamento, esse dado é essencial, né? Que é mostrar exatamente em que momento da curva epidêmica nós nos encontramos. Ainda que esse debate seja feito em todo o país, é fundamental entender que nós estamos em plena expansão, progressão do número de casos da doença em todo o país. Nós terminamos a 22ª semana epidemiológica, já estamos agora na 23ª, mas a tendência é efetivamente decrescimento. Conseguiu mostrar ou não? Está abrindo o arquivo, só um minutinho. Eu, efetivamente, não sei o que aconteceu com o meu, que ao mesmo tempo travou de vez. Bom, depois eu volto nele. Quando a gente olha a comparação com os outros países... Entrou a tela aí, gente. Entrou? Entrou. Como é que eu não vou estar vendo o slide que está aqui, broca? Vamos passar isso. Só tenho que falar para ele qual é o slide, Arthur. É o quinto slide chamado Casos Novos por Covid por Semana Epidemiológica. É um slide que tem um gráfico verde. É. Dá para ver as três curvas. Já achou agora. Já está aí. Perfeito. Então, vocês estão podendo ver aqui? Só lembrando que tem um certo delay quando eu mudo aqui e mudo aí. Então, às vezes demora uns três ou quatro segundos. Perfeito. Mas o que eu queria mostrar exatamente é a tendência que se mostra. Quando a gente pega da semana 13 até a semana 16, nós tínhamos uma tendência. A partir da semana 17 até a 20, era uma outra tendência de crescimento. A partir da semana 20, a gente assume um comportamento absolutamente de progressão da epidemia. Não há nenhuma dúvida. Passa o próximo, por favor. Aqui a gente consegue olhar esse mesmo quadro por estados e ver que o comportamento com distinções, ele vai tendendo a ter o mesmo comportamento em vários estados. Entretanto, os dados são distintos. Eu vou já comentar sobre as regiões, mas vejam que a tendência do Brasil e dos estados, de alguma maneira, se corrobora. Passa o próximo, por favor. Quando a gente distribui o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos novos, pelas 436, 38 regiões no qual o Brasil é dividido, a gente vê a grande concentração da epidemia no norte do país, no nordeste, em algumas regiões do sudeste, mas mesmo na região sul, também a gente encontra a pandemia de covid com expressão importante. Passa o próximo, por favor. O próximo dado mostra a tendência de óbitos. E aí, mais claramente, fica, ainda que a gente fale, os óbitos expressam efetivamente aquilo que ocorreu há três semanas, porque vejam, os óbitos estão sendo produzidos no Brasil a partir da data de notificação, e não da data do óbito. Mas isso nos permite até uma perspectiva muito clara de qual é a tendência da pandemia nesse momento. Passa o próximo, por favor. O mesmo padrão por estados também se observa quando se olha os óbitos. Pode passar o próximo. A mortalidade também apresenta o mesmo padrão, concentrado no norte do país, no nordeste, algumas regiões do sudeste e do sul. Pode passar o próximo. Eu quero chamar a atenção para este dado, que tem a distribuição dos casos por região. Há uma discussão de que na região centro-oeste e na região sul, a situação seria bem mais tranquila, porque o número de casos e o número de óbitos são efetivamente menores. Mas eu quero chamar a atenção para um dado muito importante, que é a taxa de transmissão. Então, enquanto o norte, o nordeste e o sudeste têm uma taxa de transmissão na última semana entre 50% e 59% de crescimento, o crescimento nas regiões sul, na região sul, nos estados da região sul, é superior a 120%. Na nossa análise, a pandemia não tem um comportamento único no Brasil. é como se existissem vários processos epidêmicos ocorrendo com datas diferentes, acometendo as regiões em ritmos distintos. Pode passar o próximo, por favor. Eu queria chamar muito a atenção para este gráfico. É um gráfico com dados dos principais países, com data de ontem. Aqui é... Oi? Por favor, pode passar. Não, a gente pode olhar o padrão em rosa do crescimento da epidemia nos Estados Unidos, em preto aparece o crescimento do Brasil, num verde um pouquinho mais escuro, logo se cruzando com a epidemia do Brasil, a da Rússia. Volta aí, que não está nele, não. Oi? Volta um que não está nesse gráfico, não. Agora. Aí, aí, aí. Ah, desculpa. Eu acho que esse gráfico é muito importante para a discussão do isolamento. Em rosa, o ritmo explosivo, essa curva maior, é a dos Estados Unidos. Em preto, a gente observa a curva do Brasil, tendendo a reproduzir o mesmo padrão dos Estados Unidos, ainda que em números menores, muito provavelmente em função da subnotificação. Num verde mais escuro, quase chegando ali, se cruzando com a linha do Brasil, a gente vê a da Rússia. Mas com um comportamento diferente, tendendo ao abalamento. Nas de baixo, quando a gente pode olhar ali, Itália, laranja, Espanha, num azul, num verde. O Reino Unido, num verde, abacate. E França, num azul também. A gente vê que são países que a curva já estabilizou. Vejam. Um dado muito importante é que os países europeus, Itália, Espanha, Reino Unido, que tomaram a decisão de flexibilizar o isolamento ou saírem de lockdowns que tomaram, fizeram 14 dias depois em que a curva epidêmica assumiu este padrão de estabilização. Não fizeram durante o processo de crescimento. Pode passar o próximo, por favor? No próximo slide, a gente já tinha mostrado anteriormente quais eram as expectativas de óbitos, as projeções que têm sido feitas. As projeções corrigidas já dão conta de que nós deveremos ter provavelmente alguma coisa em torno de 120 mil óbitos e não mais os 44 mil óbitos que inicialmente se imaginava desde que o isolamento social fosse bem feito. Pode passar o próximo, por favor? Eu quero o slide que fala das iniciativas governamentais. É o que está na tela? Sim. Então, esse é um dado importante. Dos recursos novos financeiros anunciados pela União para combate à Covid, foram disponibilizados R$ 29,5 bilhões. Depois acho que a Eliane Cruz vai abordar um pouco mais. Mas efetivamente transferido para os estados e municípios, até o momento, apenas R$ 8,5 bilhões. Esse é um aspecto importante da crise que nós estamos enfrentando. Outra, diz respeito, pode passar o próximo, a ineficiência da resposta do Ministério da Saúde, do governo federal no enfrentamento. E eu trago aqui três exemplos importantes de iniciativas anunciadas e cumpridas precariamente pelo governo federal. Por exemplo, em relação aos testes, foram anunciados a disponibilização de 46 milhões de testes para os municípios e estados, mas até o momento entregues efetivamente apenas 10 milhões. E isso explica porque o Brasil é o país que menos testa junto com o México e com a Índia. Dos respiradores, foram anunciados 14.100 respiradores pelo Ministério da Saúde que serão entregues para estados e municípios. Apenas 1.612. E no caso de leitos de UTI, o edital do Ministério se propunha ampliar 3 mil leitos e efetivamente apenas 540. Há uma nota do Ministério da Saúde registrada na imprensa de hoje que dá bem conta da postura, quando eles dizem que a responsabilidade pela aquisição de respiradores e equipamentos de proteção individual é dos estados e dos municípios, mas que tem dado apoio na compra dos mesmos. É uma postura o tempo inteiro de transferência de responsabilidades. Passo próximo, por favor. Acho que é importante destacar nessa reunião do Diretório Nacional que iniciativas das nossas bancadas no Senado e na Câmara dos Deputados têm avançado, têm produzido importantes contribuições não apenas ao debate político, mas à construção de propostas efetivas para o enfrentamento da pandemia. e eu queria, pode passar o próximo, apresentar para vocês, muito sinteticamente, as discussões que nós fizemos no âmbito do NAP no sentido de analisar as medidas de flexibilização. Pode passar o próximo, por favor. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de colocar um conjunto de premissas. As premissas, por isso que era importante mostrar os dados que eu trouxe no início, de que nenhuma região de saúde do Brasil, nesse momento, tem condições de reabertura imediata. Mesmo regiões que aparentemente começam a mostrar algum grau de estabilização do quadro, como é o caso do estado de Sergipe, da Grande Recife e da região da Grande Fortaleza, nós ainda consideramos prematuro, porque seria importante consolidar a estabilização do número de casos. Independente disso, é uma realidade, todos os estados estão discutindo e apresentando propostas. Países que organizaram exitosamente a abertura após o lockdown ou isolamento sustentado, só tomaram essa decisão após a regressão da transmissão por pelo menos duas semanas de forma sustentada. O afrouxamento agora, portanto, na nossa avaliação, não faz sentido, embora seja importante retomar o desenvolvimento econômico e nós temos absolutamente clareza de que não pode haver dicotomia entre salvar vidas e cuidar do emprego, cuidar da renda, cuidar da economia. Mas é absolutamente inconsistente o debate do ponto de vista do imediato afrouxamento. Reconhecemos que o país não teve lockdown e a diminuição, a não ser em raríssimas regiões e cidades, e a diminuição do grau de distanciamento social é evidente. Ontem ele se encontrava inferior a 40%. Passo próximo, por favor. Outra premissa é que a gestão da crise continua sendo feita no escuro por falta de testagem. A resposta tem sido débil por insuficiência também de leitos e de equipamentos de proteção. Isso é fundamental, que o governo federal não apenas desdenha da Covid, mas o Ministério da Saúde hoje está completamente ausente na coordenação do enfrentamento, ou quando aparece atrapalha com medidas como o protocolo da cloroquina. É extremamente importante destacar a criminalização da ação de gestores municipais e estaduais neste momento. Começa a ocorrer de maneiras distintas, mas hoje já é evidente. E duas situações que nos preocupam muito. Hoje, efetivamente, nós podemos falar na consolidação de um processo de periferização da Covid, acometendo de maneira profundamente desigual as populações mais vulneráveis e de interiorização da Covid. Agora já não há mais nenhuma dúvida de que esse processo se consolidou. E, como eu disse já anteriormente, quando a gente avalia nacionalmente a pandemia de Covid, nós seremos obrigados a reconhecer que num país de dimensão continental e com medidas extremamente mal conduzidas pelo governo federal, com grande desarticulação, nós estamos convivendo com várias epidemias de Covid ocorrendo em distintos tempos e regiões. Nesse sentido, passo próximo, nós queremos trazer algumas diretrizes. Pode passar, por favor? Isso. Algumas diretrizes que nós consideramos importantes para considerar o processo de flexibilização, ainda que entendamos que o momento é absolutamente inconsistente para justificar a flexibilização em si. Nós trouxemos aqui seis aspectos técnicos e vamos complementar com alguns aspectos políticos. O primeiro deles, que o dimensionamento da realidade epidemiológica para a tomada de decisão deve ser regional, considerando as 438 regiões de saúde do país ou agregados regionais, mas de forma alguma olhar nacionalmente, olhar apenas por estado ou olhar apenas por município. É fundamental que a análise seja feita em âmbito regional. O segundo critério, a segunda diretriz que nós consideramos decisiva é que a informação cada vez mais precisa ser tomada baseada na testagem em massa e em estudos de soroprevalência que possam subsidiar o monitoramento e a decisão da flexibilização. Não há país que tenha tomado decisão e que tenha tido êxito que não tenha sido lastreado em uma ampla testagem, uma ampla capacidade de informação. O terceiro critério é que a redução para se pensar o processo de flexibilização, para iniciar o processo, seja uma redução consistente, segura da taxa de transmissão por duas semanas, observando-se redução do número de casos confirmados, do número de casos suspeitos e das internações por síndrome respiratória aguda grave. O quarto critério é a manutenção de disponibilidade de leitos de UTI para COVID com uma taxa de ocupação que não deve ser superior a 65%. Ou seja, se começa a reduzir, mas ainda se tem a oferta de leitos saturadas ou próximo da saturação, é muito arriscado começar a flexibilização e ter uma recrudescência do número de casos com incapacidade de atendimento. um quinto critério que nos parece fundamental é ser feito de forma criteriosa a flexibilização do isolamento por setor atividade econômica. Não nos parece nem um pouco adequado que seja feito de maneira generalizada, mas que se olhe para cada conjunto, para grupos de setores de atividade econômica. E, em sexto lugar, ter absoluta clareza da necessidade de reverter medidas de acordo com os resultados, ter a coragem, o compromisso social, compromisso com a vida de caso haja segunda onda, reinfecção em massa, até porque o número de suscetíveis é muito grande no país, se tem a possibilidade. E o último, por favor, que são os critérios políticos que o NAP discutiu. 15 minutos, que ouro. Eu vou finalizar porque esse é o último, presidenta. Os critérios que nós propomos, o primeiro deles é transparência. Transparência nos dados, na informação, o tempo inteiro, garantia de comunicação adequada, coisa que, até o momento, não foi feita com a população brasileira. Em segundo lugar, uma decisão que tem que ser pactuada, tomada pelos governos estaduais, em pactuação com os municípios. fazer simplesmente a delegação para os municípios tomarem a decisão como, por exemplo, o governador de São Paulo fez, nos parece absolutamente inadequado. É fundamental a articulação para a tomada de decisão. A manutenção de comitês de especialistas que funcionam em caráter permanente para subsidiar essas decisões. Que todas as decisões sejam avaliadas pelos conselhos estaduais de saúde para garantir a participação da sociedade. E, por fim, todo o processo de flexibilização tem que ser pensado no sentido de garantir condições adequadas e seguras com o cumprimento de um conjunto de normas sanitárias nos ambientes de transporte, nos trabalhos, nos transportes coletivos para garantir proteção e segurança aos trabalhadores. Nós acreditamos que, a partir desses enunciados, dessas diretrizes, nós podemos orientar nossas bancadas, a nossa militância no sentido de participar dos nossos governos, no sentido de participar desse processo de flexibilização. Mas eu quero insistir no momento adequado em que nós tenhamos consistência na tomada dessa decisão. São essas as contribuições que o NAP Saúde gostaria de trazer ao Diretório Nacional. Obrigado. Obrigada, Arthur Quioro. Agradeço você agradecendo toda a equipe e todo o NAP que tem trabalhado muito, nos ajudado com informação. Passo agora para a companheira Eliane Cruz, que é do nosso Setorial de Saúde da Direção Nacional do PT. E, na sequência, e também já saúdo aqui, nós vamos passar para o nosso governador do Piauí, Wellington Dias. Seja bem-vindo, Wellington. Eliane. Bom dia. Eu quero ressaltar uma questão que foi colocada pelo Arthur, que são esses recursos aí já da ordem de R$ 29 bilhões que a gente já teve por crédito extraordinário para a área de saúde e que esses recursos eles continuam parados no Ministério da Saúde. É muito importante que a gente promova ações e de pressão para que eles sejam repassados aos estados e municípios. Acho que as questões que o Arthur colocou em relação à compra de testes, a respiradores, ventiladores, a gente tem acompanhado uma série de compras que o Ministério começou em relação a isso e estão absolutamente paradas. Então, nem o Ministério, por falta de coordenação e pela militarização da gestão do Ministério da Saúde, faz essas compras, nem fez com os ministros anteriores e nem faz o repasse aos estados e municípios. Então, a sugestão que está sendo feita é que a gente mobilize para que seja feito esse repasse já com os critérios que são os critérios que o SUS conhece de repasse per capita. Isso já é hoje um movimento do Conselho Nacional de Saúde com os conselhos estaduais de saúde e a gente tem feito essa proposta que acho que é uma proposta de pressão porque é muito importante que além de testes ventiladores, respiradores, UTI, a gente também tenha esses recursos para ajudar no isolamento social. Há situações ainda que é preciso que a gente faça proteção às populações vulneráveis nas situações de quarentena em relação à moradia, populações de rua e assim por diante. E a outra questão é no dia 9 de junho acontece uma marcha pela saúde que já vem sendo articulada, foi lançada na sexta-feira por diversas entidades da sociedade civil, comunidade acadêmica, o próprio Conselho Nacional de Saúde e a importância que a gente, nós do Partido dos Trabalhadores possamos ajudar na realização dessa marcha, ela vai acontecer durante todo o dia, deve reunir milhares de pessoas em todo o Brasil em defesa da vida e para que a gente possa encarar essa questão da pandemia com a força que é necessária. E por último, Presidenta, que a gente retome o debate ou a premissa constitucional que é saúde é um direito de todos e um dever do Estado, então é muito importante que a gente volte a conversar com mais profundidade sobre o direito à saúde e sobre o conceito de saúde que não está só ligado a serviços de saúde, mas a todas as condições que promovam qualidade de vida como educação, como emprego, moradia e assim por diante. Portanto, é muito importante que a gente recoloque esse debate com a sociedade para que a gente não caia no engodo de achar que saúde daqui para frente é só hospital e que a população acabe achando que o único jeito dela se proteger de ter serviço de saúde adequado é tentando contratar um plano de saúde. Então, essas são as principais questões que o setorial vem discutindo e articulando com o Nau que as informações possam ser melhor do que o outro. Muito obrigada. Obrigada, Eliane Cruz, que é a nossa secretária do Setorial de Saúde do PT. Agradecer ao Setorial também por estar acompanhando e nos informando. Nós estamos aqui para você que está entrando agora na TVPT, é uma reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ampliada com sua bancada na Câmara e no Senado. É um balanço sobre a crise e sobre os posicionamentos e como o PT está enfrentando essa crise. eu queria pedir por favor que todos fechassem os microfones, mas, Edivaldo, eu queria que você bloqueasse os microfones. Nós vamos abrir só para quem estiver falando. Então, deixe os microfones bloqueados e agora nós vamos passar a palavra para o nosso governador Wellington Dias, governador do Piauí. Aí deixo apenas o telefone do Wellington e o meu desbloqueado, os demais eu pediria que você bloqueasse. Um minuto, um minutinho para eu fazer isso daqui senão vai cortar o dele também. Tá. Ok. Bom dia, Gleice. Bom dia, tudo bem? Seu nome aqui? Ele já vai abrir seu microfone, Wellington, só um minutinho. Ok, abriu aqui. Está me ouvindo? Sim, agora... Saudando você, a Eliane, eu quero saudar também todas as nossas deputadas, nossa vice-governadora Regina Souza, que participa aí também, todos os... as queridas companheiras que são também membros do diretório e aqui em nome também da presidenta Dilma, saudar aqui em nome do nosso ministro Tioro, também aqui o presidente Lula, estou vendo aqui o Arlindo Quinagre, enfim, saudar todos os nossos parlamentares, deputados federais, senadores e também os membros do Diretório Nacional. Quero agradecer aqui pela oportunidade, eu serei aqui bem breve, quero aqui dizer que nos dá um conforto muito grande que Tioro vê aí a sintonia do que você está apresentando. Na verdade, o caminho que a gente tem trabalhado e vamos ter uma agenda ainda hoje à tarde aqui do Consórcio Nordeste e queria até que depois você me passasse esse texto, essa apresentação que você fez, gostei muito da forma bem simplificada e com os principais pontos. A pressão é muito grande, acho que todo mundo consegue imaginar para a retomada e mais do que isso, como o próprio Tioro disse e aí o que a gente vai ter que analisar Tioro da sua apresentação é nós podemos ter uma saída organizada ou uma saída por desobediência ou coisa pior como já acontece aí a partir das investidas que o presidente, membros do governo fazem no sentido de estimular, quer dizer, é o governo federal que estimula atos em todos os estados pela saída desorganizada, pela saída em desobediência à lei e às regras estabelecidas. Veja só onde nós estamos. Então, da condição de quem é prefeito, quem é governador, você tem um plano que você elabora de acordo com a realidade do seu município, do seu estado, normalmente seguindo, eu diria, na ampla maioria a ciência e do outro lado a gente enfrenta o poder central. gostei muito do que você colocou porque faz muito tempo que eu quero dizer isso e às vezes não consigo. Acho que com esses três exemplos que você deu e eu vou lhe acrescentar mais alguns, quer dizer, o poder central ao não assumir a coordenação, ele nos coloca numa situação perigosa, inclusive, porque veja, são os governadores que têm que fazer o papel que seria do governo central. Normalmente, alguns prefeitos junto com os governadores, aqui essa semana, para dar um exemplo, o estado do Piauí se juntou aqui com a prefeitura de Teresina, com o governo de Pernambuco, prefeitura do Recife, com mais o governador lá de São Paulo, para poder a gente fazer, e o prefeito de São Paulo, para poder fazer uma compra de respiradores na Turquia, nós tendo que negociar com o governo da Turquia, com o embaixador lá da Turquia, ou seja, numa operação que a gente nunca tem segurança de como é que ela vai acontecer, porque não temos os instrumentos que o governo tem, o Ministério de Relações Exteriores, etc. Então, é um negócio impensável, graças a Deus chegou, eu estou comemorando hoje aqui, nós recebemos para o Piauí 170 respiradores, vai nos permitir mais 170 leitos de UTI, 70 Teresina e 100 respiradores aqui para hospitais da rede estadual, também em Recife, recebeu e São Paulo, enfim, nessa operação. Mas veja, nós tivemos duas operações que inclusive muitos de nós estamos sendo criminalizados, nós fizemos uma compra de uma empresa registrada como vendedora de respirador no Brasil, que seria comprado da China, não foi concretizada, tivemos que entrar com uma ação, uma operação que resultou na prisão de três empresários do dia de ontem para hoje, vocês devem ver no noticiário logo mais, porque a empresa na verdade vendeu os respiradores para o consórcio Nordeste e ela resolveu pactuar com uma empresa que está ainda tentando registrar respirador na Anvisa, ou seja, uma coisa de falcatrua mesmo, então, situações piores, veja só a outra situação para a gente compreender, o governo que prometeu 14.100 respiradores para entrega para o Estado, que para o meu Estado seria entregue, era 100 respiradores e 10 UTIs no que foi prometido, nós recebemos zero UTI, mandaram para cá 10 respiradores de ambulância, está certo? E nenhum mais, está certo? Aí, pior, o Estado comprou de duas empresas de São Paulo, a Intermede, a Magna Mede, e a União entrou com uma ação para não entregar, porque ela abraçou para ela todos os respiradores produzidos no Brasil, quer dizer, o Estado teve que ir à segunda instância até que ganhamos no Supremo, recebemos agora os primeiros 20 de um total de 80 respiradores, eu estou citando esse exemplo dos respiradores para vocês entenderem, porque isso aqui vale para tudo, os testes, a gente está tendo que comprar testes aqui, que a gente compra e depois vê que não bate com aquele que foi vendido, não está registrado na Anvisa, você imagina a situação? Então, é uma situação realmente crítica, ou seja, você, na prática, o poder central que era para estar apoiando uma política nacional, ele, na verdade, trabalha em sentido contrário, em sentido contrário ao isolamento, em sentido contrário a que você tenha os equipamentos, agora, a ordem para a CGU é de criminalizar todo mundo, é uma coisa assim, bom, mas, acho que foi importante aí, na verdade, o meu estado recebeu até agora nove milhões de reais da União, está certo? De mais ou menos 200 milhões de reais já de investimentos para a saúde, essa foi a contribuição da União, então, é algo assim, isso que você colocou, quer dizer, todo dia fala na montanha de dinheiro de 29 bilhões e meio, 8 bilhões e meio é o que foi passado para estados e municípios, aqui, somando estados e municípios, eu acho que deve dar aí uns 18 milhões, mais ou menos, estados e municípios juntos, desses 8 bilhões e meio, então, o que eu estou lhe colocando é esse quadro para dizer que nós concordamos com o que você diz, eu queria apenas que a gente refletisse sobre isso, o que é que nós estamos discutindo aqui, no meu caso, a gente está fazendo pesquisas com exames, Piauí e Rio Grande do Sul são os dois estados que começaram mais cedo, nós estamos na quinta rodada, é o Instituto Amostragem, temos uma parceria aqui com a Fundação Getúlio Vargas, onde vai a campo, faz 5 mil exames, 4 mil exames, tem aí uma quantidade de exames, onde a gente tem uma, por amostragem, uma ideia do tamanho da presença do coronavírus no estado. Enquanto aqui, nos meus dados, a gente tem 5 mil 119 casos confirmados, são os que entram na rede, está certo, e fazem o exame, na prática, já são cerca de 90 mil pessoas com coronavírus no meu estado. Nós sabemos que desses, aproximadamente 35 mil ainda em fase de transmissibilidade, e aproximadamente 55 mil que já não estão mais em fase de transmissibilidade. Nós estamos nos aproximando de um, o indicador de transmissão. E eu quero registrar aqui, Gleice, coisas que a gente fez que outros estados estão fazendo. O isolamento, a gente tem uma média, estamos entre os 10 melhores isolamentos do Brasil, mas não está fácil segurar. temos uma boa política na proteção das fronteiras, aeroportos, ferrovias, portos, e também aqui na divisa com os demais estados. Para lembrar, o Piauí, eu tenho aqui Ceará, Pernambuco, Bahia, enfim, e a gente com uma taxa de letalidade, de mortalidade relativamente baixa, estamos entre a sexta, sétima melhor posição dentro do Brasil, e testando o mesmo. Tem muita gente com subnotificação, muita gente que está morrendo com coronavírus, está saindo com síndromes respiratórias, está saindo com outras doenças, está certo? Eu preciso compreender que isso aqui é uma realidade, infelizmente, alguns colegas não estão fazendo corretamente aqui, mesmo que a pessoa tenha morrido sem ter qualquer presença na rede hospitalar de coronavírus, é feito o exame. Já encontramos 11 casos dos 168 óbitos no estado, 11 casos com pessoas que morreram e depois de morto, nem estava na rede como coronavírus, foi testado e encontrado com coronavírus. Pois bem, o que eu quero aqui dizer é que uma novidade que nós implantamos aqui na orientação do comitê científico, que está dando muito resultado, eu queria que a gente pudesse examinar isso, pensando o Brasil, pensando outros estados do nosso campo político que tem mais abertura para isso, é um casamento com a rede da atenção básica, nós ficamos esperando muito o tal do teste, do exame que não veio, nós apostamos aqui no exame clínico, o exame clínico, como é que a gente descobria tuberculose, como é que a gente descobria outras doenças? Exame clínico, então com equipamento de proteção, há uma rede gigante que nós temos do programa Saúde da Família, do agente de saúde, de médicos, de enfermeiros, enfim, onde a gente faz uma qualificação COVID-19 para compreenderem o que é COVID-19, nivela conhecimento e com base nisso a gente faz aí um busca ativa, programa busca ativa médico COVID-19, onde vai de casa em casa e tem dois objetivos, o primeiro objetivo, proteger os com mais de 60 anos e proteger os que têm comorbidade de maior risco com COVID-19, proteger significa ter um local adequado para não ser infectado, tá certo? Essas pessoas, localizou ali alguém numa casa que tem muito movimento, tem ali dois idosos, duas pessoas ou três que têm hipertenso, tira dali, vai para um centro social, para uma escola onde a gente cuida separadamente, isso dá resultado, isso dá resultado, reduz, porque quem é que está morrendo? Aqui, 90% são essas pessoas com mais de 60 anos e com com alguma comorbidade dessas que são colocadas de maior risco, mesmo os mais jovens que morrem têm comorbidades, então, isso é fundamental, o outro é o busca ativa também para localizar quem está com coronavírus, ora, se eu tenho no Piauí 35 mil pessoas que são os que estão na fase de transmissibilidade, onde que eu encontro? Aqui vem, que ouro, a importância da testagem em massa, porque testando, mesmo descobrindo sete dias depois do coronavírus, mas eu, pela triagem, eu consigo pegar a gente que está começando e vai para isolamento, e vai para isolamento, um bom isolamento especial de quem vem de fora e de quem teve contato com pessoas com coronavírus. Descobrindo mais cedo qual é a outra coisa extraordinária, o Piauí é o primeiro que tentaram deturpar com essa cidade de Floriano aqui no Piauí, na verdade, é um protocolo científico que coloca um conjunto de alternativas de medicamentos para infecção, o vírus provoca infecção, pronto, remédios para infecção, eu tenho um problema de garganta, o médico me examina e ele tem lá várias alternativas, antibiótico, corticóide, ou seja, para fazer o meu tratamento, é assim também com o coronavírus. meu querido Arlindo, descobrindo mais cedo, faz o tratamento precoce e evita mortalidade, o Piauí tem hoje uma das mais baixas mortalidades, em torno de 4,2 para 100 mil, está certo? o Brasil está 13 para 13 para 100 mil, 13,5 para 100 mil, para a gente ter uma noção, e isso aqui ajudou a reduzir a mortalidade. Então, e agora tem essa pesquisa para antígeno que nos permite descobrir mais cedo, nós compramos dela, estamos descobrindo mais cedo, no segundo, no terceiro dia, porque é aí que a gente tem que tratar, evita transmissibilidade, descobrindo mais cedo, evita mortalidade ou agravamento, evita que se tenha pressão sobre a rede hospitalar, mesmo com toda essa sacanagem que a gente teve aqui. Em relação às compras que fizemos para mais UTI, nós estamos hoje com 58% de taxa de ocupação dos leitos, vamos cair agora com esses novos respiradores para 30, 35% de taxa de ocupação, ou seja, uma folga que nos permite uma condição de andar. Eu encerro aqui colocando um problema que tem que estar junto, veja, querida Gleice, o Congresso Nacional é a mesma coisa que aconteceu com a saúde, ou seja, o governo anuncia e não cumpre, o governo também anuncia para as empresas as ajudas, como ainda hoje não fez aquele fundo de aval dos 16 bilhões, não saiu nada para as empresas, do mesmo jeito os estados, nós recebemos zero daquela ajuda a estados e municípios, zero, foi sancionada agora no último dia, quinta-feira, a lei, está certo? O governo vetou um acordo que foi feito em relação aos empréstimos, o meu estado recebia metade do que ia receber de ajuda com o veto que foi feito na questão da suspensão das parcelas da dívida, quer dizer, um estado que teve a maior queda de receita porque fez a maior política de isolamento, paga esse preço, não é? Quando o governo faz com isso que, meu querido Enio, e aí os nossos, a Moema, nossos parlamentares, é importante a derrubada do veto, é importante a derrubada do veto, esse veto foi fruto de uma coisa, vocês sabem, a proposta que tinha na Câmara era uma proposta com lógica, o que perder de ICMS recebe, ponto, o que perder de ISS recebe, ponto, o que saiu do congresso é um um Frankenstein aí, tá certo, que alguns estados ganhavam numa coisa, perdiam noutras, mas, quando você fez o veto como esse, prejudicaram vários estados, inclusive São Paulo, Piauí, vários estados ficaram prejudicados, talvez a rixa do São Paulo levou o presidente a tomar essa decisão, porque vai perder muito aí também, não vai perder porque ele ganhou ação no Supremo, vai manter e lá são no Supremo. Então, querida Igreja, eu encerro aqui para dizer que nós estamos trabalhando esse dimensionamento regional, ou seja, municípios que não estão fazendo as testagens, nós vamos colocar como de alto risco, então não abre. Regiões, nós estamos trabalhando por regiões a partir de onde tem UTI, nós temos oito cidades-polos que tem UTI, a partir dela nós organizamos uma quantidade de leitos com respiradores, UTI, sala de estabilização, mais leitos clínicos, normalmente três vezes mais leitos clínicos do que leitos de UTI e com base nisso a gente organiza, quer dizer, o município que não está fazendo testagem, o município que não tem a atenção básica dentro do programa colocado, que não cuida das suas fronteiras, que não faz o isolamento social especial, que não faz a quarentena adequada, esse aqui vai receber alto risco, não vai abrir. Dentro disso que nós estamos trabalhando o nosso protocolo e ao mesmo tempo o protocolo por empresa, por setor, como foi dito aqui. Então, dimensionamento por região, alta testagem, a redução da transmissibilidade acima de 14 dias, está corretíssimo, tem que ter mesmo uma tendência de queda. Só chamo a atenção que o indicador pela confirmação, como há uma subnotificação elevada, ele é falso. Ele é falso, se fosse basear com base no que entra na rede que faz o exame, que é aí onde tem as confirmações de casos, esse número de 500 mil do Brasil é falso, o Brasil deve ter 8 milhões de pessoas com coronavírus, está certo? E não 500 e pouco mil, assim como o Piauí não tem 5 mil, o Piauí tem 80 mil provavelmente, está certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é que é falso se basear nisso aqui, tem que, a pesquisa por amostragem com teste nos dá uma segurança mais clara do nível de transmissibilidade, está certo? E tem que ser acompanhado cientificamente, o nosso caso é o Comitê Nordeste, tem tido um papel extraordinário aqui para a gente, hoje são 1.700 cientistas, o Comitê que você coordena aí com outros líderes que também são referência para nós e com esse, essa regra também da reversão abriu, tendo problema vai a reversão. Aqui, nós estamos discutindo hoje, Gleice, os protocolos, nós estamos trabalhando no Nordeste de ter três protocolos, um protocolo saúde, que trata do risco epidemiológico, um protocolo da estratégia de saída, dessa linha de uma flexibilização gradativa, a minha ideia é que quando for tomada a decisão de abrir, e se eu tiver essa semana nova tendência de queda, já será a terceira, eu terei, não sei se não, 14 aqui hoje, são 21 dias, aí eu quero, mas mesmo assim a ideia aqui é da gente pegar 5% dos que estão em isolamento para acompanhar por mais 14 dias, ver o que acontece para a partir daí tomar nova decisão de voltar atrás ou de ir para frente, então esse é o ponto que estamos trabalhando aqui, mas é uma situação delicada, delicada porque como não sai a ajuda dos estados, vocês podem olhar a nossa querida Fátima, não sei se ela está aí, ela está com dificuldade de pagamento, vários estados com dificuldades de pagamento de folha, os municípios maiores que têm uma presença do ICMS maior já também terão muitas, você vai ouvir falar essa semana em grandes dificuldades de estados e municípios e o presidente não está nem aí, então, e mais junto com tudo isso a crise econômica, aliás, a crise política, que ela é uma verdadeira caça às bruxas, então eu paro por aqui e agradeço aqui pela oportunidade. Obrigada, Wellington, nossa solidariedade também, parabéns aí pelo enfrentamento que você está fazendo, e as governadoras e prefeitos estão fazendo, é isso que você relatou sozinhos, a mercê do governo federal. O Gleis, só uma coisa importante, aqui por que ouro, estou falando que ouro e o ar lendo, porque são aí os que eu estou vendo aqui da área da saúde, essa coisa do busca ativa junto com o monitor a Covid é show, você ter todas as pessoas cadastradas pelo celular, tendo uma relação direta com os médicos, de manhã, de tarde ou de noite ele aperta um botão e tem um médico ali, ele vendo o médico, o médico vendo ele no celular, onde não tem, onde não pega o celular, a gente coloca uma pessoa que faz o chamado anjo da guarda, não é dessas pessoas que precisam dessa proteção, só esse acréscimo que eu acho que ele é muito importante, eu estou dizendo aqui para que a gente tenha a condição de, pelo menos no nosso campo político, caminhar com o que a ciência e a tecnologia apresentam, desculpe. Imagino, muito bem, eu queria te agradecer Wellington, a governadora Fátima Bezerra que falaria agora, pediu para falar um pouco mais tarde porque ela teve que entrar em uma reunião de emergência em razão da crise lá também, mas ela quer muito conversar com o diretório e passar um relatório do que está acontecendo no Rio Grande do Norte falar das dificuldades dela. Eu queria aqui saudar a presença da nossa vice-governadora do Piauí, a Regina Souza e também da nossa vice-governadora do Sergipe, Eliane Aquino. Sejam bem-vindas à nossa reunião do Diretório Nacional. Vocês que estão chegando agora na TVPT, nós estamos numa reunião do Diretório Nacional do PT em conjunto com as nossas bancadas na Câmara e no Senado, com os nossos governadores, representantes de prefeitos, prefeitas e é importante ter você acompanhando esse balanço que estamos fazendo sobre a participação do PT no enfrentamento à crise do coronavírus. E eu queria passar agora para que a gente pudesse ter um relato sobre como as prefeituras estão enfrentando a crise. Queria passar para a nossa companheira prefeita de Lauro de Freitas, nossa ex-deputada federal, Moema Gramacho. Está aí, Moema? Estou aqui. Bom te ver aqui com a gente, bom te ver aqui, sentimos sua falta na Câmara, mas sabemos que você está firme aí à frente da Prefeitura. Então, a palavra com você, eu te aviso em 10 minutos. Ok, estou muito bem apresentada na Câmara, viu? Pelas nossas companheiras e companheiras. Eu queria cumprimentar a todos, queria agradecer a nossa presidenta por esse momento e pela sua atuação, queria também cumprimentar e agradecer aí ao nosso companheiro Lula, companheira Dilma, nossos presidentes eternos, ex-colegas, deputados federais, vou falar rapidinho, não vou citar o nome de cada um para ninguém ficar com ciúme, quero também, tanto deputadas como deputadas, quero também cumprimentar os nossos membros do Diretório Nacional, aos companheiros da Bahia, aos senadores, aos nossos governadores, governador Herto, parabéns pelo seu trabalho, e quero também cumprimentar o meu governador, o Icosta, que juntos, os senhores estão fazendo um belíssimo trabalho no consórcio do Nordeste, quero inclusive me solidarizar com esse problema que foi enfrentado aí agora, tá? Bom, espero não ter esquecido de ninguém, mas quero também parabenizar e agradecer a Fundação Pessoa Abramo e a nossa companheira Ideli Salvat, né? E não sei se está aí agora, mas que através da SNAI nós estamos com o Fórum de Prefeitos atuando de uma forma bastante positiva e daqui a pouco nós vamos falar sobre... Bom, eu queria começar cumprimentando a todos e dizer que eu estou com, apesar do momento difícil que ele está vivendo, eu hoje, agora de manhã, estou com um azinho de felicidade, de alegria, vou dizer vocês por quê. Porque a turma bolsonarista aqui passou 15 dias programando uma carreata para poder dissolver e tentar impedir o isolamento social e era hoje pela manhã a carreata e eles, depois de 15 dias fazendo divulgação, conseguiram reunir seis carros e 11 pessoas. Então, eu estou assim, bem feliz, porque era contra o isolamento social e contra o que eles chamam de petista autoritária, comunista e terrorista. Então, foi uma graça e de felicidade agora de manhã não ter acontecido essa carreata. Pois bem, aqui em Lauro de Freitas, como a maioria dos prefeitos e nós, através do Fórum de Prefeitos, nós temos trocado ideias, tem sido muito importante isso, nós estamos passando mesmo que todos passam essa crise sanitária, política, econômica e que é um momento ímpar também na vida da gente que é tudo isso e mais uma pandemia. Estamos com esse governo fake que nem ministro da saúde tem no momento de pandemia e também associado ao governo e ao presidente da República. a gente tem visto uma parcela da sociedade colocando a sua face de defesa do machismo, do racismo, do fascismo e do conservadorismo e o que é pior, eles estão fazendo isso de uma forma militante e agressiva e isso a gente tem enfrentado muito em todos os lugares. Particularmente aqui em Lauro de Freitas eu sou ilhada pelo DEM, três cidades são do DEM e eu acabo ficando ilhada e é uma pressão não só local como uma pressão regional. Bom, estou vendo a Lucinha ali para... Um abraço, Lucinha. Bom, vou até começar eu vi a Lucinha me lembrar do MST acho que uma das medidas da gente vai ser aprender que o MST faz ocupação aprender com ele e fazer uma grande ocupação de rede social. Então, precisamos ocupar as redes sociais de forma profissional só para poder lembrar de Lucinha ali. Bom, pois bem. Então, é nesta crise que nós temos que tentar cuidar da melhor forma do nosso povo e vivendo essa dicotomia que foi imposta pelo presidente da República entre economia e entre saúde e que nós temos que derrubar isso e ao mesmo tempo cuidar das duas. Obviamente, priorizando o isolamento social como nós temos buscado fazer aqui em Lauro de Freitas. É importante que a gente conte com apoio e tenha contado com o apoio do PT nacional e também da bancada nacional até porque o Fórum de Prefeitos apresentou algumas proposições que a gente quer algumas prioritárias que a gente quer que sejam assumidas mesmo com toda a força pelas nossas bancadas seja ela a do PT na Câmara e no Senado e inclusive estimular a que outras bancadas possam assumir também essas bandeiras. Então, o nosso governador é que falou aí do veto mas para além do veto nós temos uma série o veto a questão além do veto a questão do projeto dos recursos dos Estados da micro e pequena empresa porque tirou a carência sem carência o Câmara vai pegar o financiamento e vai ter que começar a pagar antes mesmo de pagar com o próprio empréstimo então, esse veto precisa ser derrubado. A outra questão é o projeto de recursos para os Estados e Municípios que foi vetada a prorrogação do pagamento da dívida que também é um problema além disso tem uma série de outras propostas a medida provisória 938 a medida provisória 944 e alguns projetos de lei que se a gente pudesse estimular para que viesse votar era muito importante para a gente inclusive a prorrogação do auxílio emergencial que com certeza devemos precisar mais além de algumas outras ações que é uma intensificação mesmo do debate da progressividade tributária nós vamos mandar detalhados até que vocês já receberam se não receberam nós vamos mandar quais foram as proposições que nós conseguimos coletivamente construir com toda a cobertura e apoio da SNAI que é um sentimento dos prefeitos que também ajuda também aos governadores para que a gente possa colocar na ordem do dia para a votação então em relação ao cenário nacional a gente enfrenta essa questão e ainda não faz sem saber que data vai acontecer a gente tem que ir para o enfrentamento e tendo que fazer a defesa da questão nacional mas ao mesmo tempo apresentar proposições apresentar o legado trazer e botar sempre em evidência o legado das nossas formas de governar sejam elas nos estados e aqui Wagner e Rui e também a nível dos governos federais resgatar todo o nosso legado de Lula e de Dilma e fazer inclusive o contraponto do quanto é importante agora a gente continuar defendendo as bandeiras das políticas públicas dos suas com fortalecimento para que a gente possa mostrar o quanto o povo está sentindo a falta do que eram as nossas políticas e que as poucas que existem as que existem hoje são fruto daquelas que implantamos em nossos municípios a partir dos governos petistas seja ele federal estadual e municipal e os prefeitos vão enfrentar também alguma dificuldade a mais eu tenho dito que nós somos cobaias nós estamos enfrentando uma eleição a primeira sem coligação proporcional para vereadores e isso deixa os vereadores independentes qualquer um cada partido pode sair a qualquer hora até na véspera depois da convenção logo até a convenção pode sair e não ficar no apoio a gente porque os vereadores é cada partido por si então ser cada partido por si é uma coisa que a gente sempre defendeu mas nós estamos sendo cobaias agora enquanto prefeitos e também com uma proposição que eu vi Barroso falar que já vou pedindo aos senhores aí e as senhoras a vocês que não deixem passar isso o congresso não pode deixar passar que é tentar fazer uma eleição em quatro dias não existe isso eleição para a prefeitura em quatro dias isso aí vai ser a volta a compra de votos de uma forma desavergonhada já estão fazendo vocês imaginam se for a eleição de quatro dias nós não podemos deixar tem que usar todo o serviço público ampliar a quantidade de urna e fazer a eleição de sete da manhã dez da noite mas que aconteça toda no mesmo dia bom em relação a Laura de Freitas o que é que eu queria colocar nós aqui temos feito a busca ativa para o telefone com isso a gente conseguiu detectar muitos cidadãos que tinham que tinham testado positivo em algum lugar no serviço privado mas que não estava computado ou mesmo pessoas que não tinham associado o sintoma a covid e através do busca ativa por telefone a gente está atingindo praticamente 200 mil habitantes de Laura de Freitas nós já tivemos contato com mais de 100 mil que tem telefone ou fixo ou telefone celular então a gente tem conseguido alcançar essas pessoas é claro que teste rápido a gente tem dificuldade ainda porque é muito pouco que a gente consegue e é caro e aí também não recebemos muitos recursos ainda quero agradecer as emendas parlamentares que já foram encaminhadas para nós mas algumas chegaram só recentemente mas do governo federal recebemos só aqueles 970 mil que já foi embora porque é muita coisa que a gente tem investido nós criamos um centro de testagem e triagem para gripes e suspeita de coronavírus e esse centro funciona exclusivamente para fazer esses testes os dois tipos de teste o rápido e o outro se for preciso para confirmar e lá como já tem respirador tem sala vermelha e tudo se a pessoa tiver com sintomas já fica internado aguardando a regulação para a UTI então é uma testagem mas ao mesmo tempo é uma assistência e um socorro fizemos por conta da dicotomia com a economia e como a gente tem buscado fazer isolamento social aqui tivemos problemas com o comércio local então criamos um aplicativo gratuito para o comércio local fazer a prática do delivery esse aplicativo eu passei para o PCO Abram quem tiver interesse em conhecer ele é tudo pelo WhatsApp não tem nenhum custo nem para o vendedor nem para o comprador e está sendo um sucesso a gente vinha construindo lançamos na sexta-feira da sexta para hoje nós estamos com mais de mil credenciados e já mais de 800 compras então está surtindo efeito em apenas nós lançamos sexta de noite em apenas um final de semana a gente já conseguiu uma adesão muito boa talvez tenha sido isso que inibiu a carreata que eles também estavam defendendo o comércio de luto e aí isso aí também tem a ajudar além disso nós também criamos um balanço epidemiológico cotidiano e a gente usa todas as redes sociais para estar informando devidamente a população de tudo e estamos fazendo as aulas também através da tecnologia para manter os alunos estudando nós estamos fazendo via celular para quem tem celular e por meio físico para quem não tem celular a camada mais carente que não tem celular nós estamos fazendo os pais quando vem buscar os kits de alimentos na escola que nós trocamos a merenda por kit de alimento ele vem buscar o kit de alimento e leva a tarefa da casa dos filhos aí depois volta e traz e a gente vai fazendo isso vai corrigindo e vai mandando e estamos usando a tecnologia também para fazer as aulas por meio eletrônico digital estamos lançando agora um edital de fortalecimento da cultura local porque entendemos que os artistas locais e a cultura local estou concluindo serão os mais prejudicados nesse processo porque aglomeração de pessoas será muito difícil então nós estamos lançando editais para fazer trabalhos específicos com os artistas locais e a cultura local bom vacinação também a gente tem buscado fazer associado a todo esse trabalho ou enfim muitas ações nós estamos desenvolvendo e ainda continuamos com isolamento social porque hoje nós estamos com uma taxa ainda alta de estamos com 1.163 casos notificados 850 confirmados e estamos com 12 mortes 12 óbitos e para nós já é grande demais para uma população de 200 mil habitantes bom no mais eu queria finalizando agradecer mais uma vez essa oportunidade da gente estar aqui fazendo esse debate o processo de discussão sobre as eleições nesse contexto da pandemia nós já fizemos uma conversa a nível nacional também com os prefeitos puxado pela SNAE e obviamente vamos poder no momento oportuno trabalhar essa questão da eleição e a pandemia eu sou um abençoado porque eu tive sintoma três dias depois ligado? ah, desculpe desculpe é bom que eu estou fechando já então a gente vai discutir provavelmente no momento oportuno as eleições dentro da pandemia e desse pandemônio que nós estamos vivendo mas eu estou muito digamos assim confiante de que nós vamos vencer o coronavírus e vamos vencer as eleições também na maioria das cidades que nós estamos nos colocando seja para a reeleição seja para a eleição nova e eleger um número grande de vereadores e vereadores e valorizar aí a participação das mulheres nesse contexto aí das disputas eleitorais grande abraço obrigada prefeita Moema obrigada que que é Guimarães? não, estamos juntos com essa ideia de eleger prefeitos e prefeitos em todas as partes e recantos do Brasil vamos nessa Gleice gostei dessa ideia viu nosso coordenador do GTE obrigada Moema sorte sucesso aí tudo de bom e a gente está junto na luta com os prefeitos e as prefeitas quero aqui aproveitar para parabenizar a SNAI que é a Secretaria Nacional de Articulação Institucional companheiro Soriano e também a companheira Ideli que coordena o conselho da SNAI e que tem feito um belíssimo trabalho articulando os nossos prefeitos prefeitas vereadores vereadoras e também os nossos deputados estaduais e deputadas agora nós vamos passar a palavra para um prefeito que é o prefeito Kiko de Franco da Rocha de São Paulo Kiko você está aí já? estou estou sim bom dia seja muito bem bom dia companheiras estão me ouvindo? estamos lhe ouvindo te aviso com 10 minutos só não estamos lhe vendo você está com a tela agora sim agora estamos lhe vendo seja bem-vindo pode começar bom eu queria agradecer dizer que é uma honra poder participar aqui do debate na reunião de diretório nacional agradecer aí a oportunidade e cumprimentar a Moema que a gente dialoga bastante aí na ABM que é a associação que reúne os prefeitos eu queria buscar ser sucinto e falar um pouco sobre a situação aqui na grande São Paulo acho que vocês todos estão acompanhando aí o gesto que foi feito na semana passada pelo governador João Dora que até aqui pese as nossas divergências partidárias diferente do governo federal tem junto com a maioria dos governadores tomado posturas e decisões que são orientadas pela ciência enfim mas na minha opinião pessoal eu fiz parte de uma de uma rebeldia que rolou aqui entre os prefeitos da grande São Paulo a partir da flexibilização da quarentena que ele divulgou a partir acho que de quarta-feira passada se não me engano e a minha leitura disso obviamente é que ele fez uma flexibilização da quarentena desconsiderando obviamente os critérios de saúde pública acho que a minha leitura mas ele teve uma pressão política e tem obviamente ali uma troca de cotovelada entre ele e o prefeito da capital e digo isso pelo seguinte todas as decisões inclusive com relação a leito de UTI a secretaria de estado de saúde até aqui vinha trabalhar na grande São Paulo considerando esta mancha urbana como uma coisa só inclusive a própria imprensa divulgava o percentual de ocupação de leitos de UTI considerando a grande São Paulo como um todo o fato é que eles fizeram uma conta maluca para vocês terem uma ideia eles incluem como leitos de UTI a disposição da população isso está no diário oficial do estado todos os leitos da rede privada da capital sendo que eles não estão disponíveis para o SUS existe a possibilidade desde que o estado obviamente pague enfim mas eles consideram todos os leitos da rede privada da capital que é a maior do país de longe perfeito é a disposição do SUS para poder justificar o relaxamento da quarentena o fato é que eles fazem isso considerando a capital e também todo o volume de investimentos que o governo do estado fez na capital dos quatro hospitais de campanha que foram dispostos aqui na grande São Paulo os quatro estão na capital obviamente que eu concordo com essa tese porque cada prédio que você faz na capital é melhor para o ponto de ser logístico para as cidades todas ou seja do ponto de ser deslocamento da rede de transporte da rede de viara é mais fácil você se deslocar de qualquer cidade da grande São Paulo em direção à capital no entanto o relaxamento da quarentena foi de encontro com o que ele tinha feito até aqui na hora que ele destaca a grande São Paulo da capital está ali uma ação obviamente que foi direcionada não por um base científica ou com critério de atendimento de saúde ou seja vai de encontro com toda a estratégia de controle epidemiológico do que tem sido feito até aqui eu vou dar o exemplo da minha cidade todos os dias 30 mil trabalhadores saem de Franco da Rocha pelo trem e vão até São Paulo se a capital relaxa e requisita esses trabalhadores essas pessoas vão todos os dias trabalhar portanto elas vão em São Paulo que é o grande epicentro de contaminação da doença e voltam para cá contaminadas então eu vou ter nesse relaxamento da quarentena a seguinte situação eu vou ter uma diminuição nos percentuais de distanciamento social porque esses trabalhadores são requisitados a trabalhar na capital e não vão deixar de trabalhar porque senão vão perder o trabalho que tem perfeito eu vou ter um aumento no número de casos porque eles vão estar circulando em transporte coletivo rumo ao epicentro da contaminação da doença que é a capital portanto eu vou estar aqui fadado com a diferença que o meu comércio que vai estar fechado da capital funcionando ou seja eu vou estar fadado a uma situação de nunca poder sair do relaxamento eu particularmente acho que diante dos níveis que nós temos aqui a grande São Paulo não está pronta ainda para sair da quarentena acho que precisa de um pouco mais de investimento na ampliação da estrutura pública de saúde e houve em particular nas últimas três semanas um certo bate-cabeça entre o governador e em particular o prefeito de São Paulo por exemplo com relação a decretação do grande feriado que é uma medida que particularmente eu concordo nós aqui seguimos a capital fizemos também um feriado municipal prolongado aqui na nossa região mas o governador não pôs energia para garantir o distanciamento social e aí a minha opinião de alguns prefeitos aqui da grande São Paulo por uma razão simples hoje o governador João Dória não controla a polícia militar a ponto de poder direcioná-la para poder garantir esse tipo de situação tem também uma disputa de classe colocada aqui e a polícia militar na minha opinião não obedeceria ordens nesse sentido de poder por exemplo fechar as estradas estaduais durante o mega feriado ou então de decretar o que a gente chama de lockdown e para isso a força policial seria fundamental então por conta disso na minha opinião politicamente o governador começou a perder muito aqui na grande São Paulo os prefeitos que até aqui tinham um alinhamento natural a todas as ações do governo do estado estão passando a fazer uma ação política e de estratégia de saúde pública dissociar do governador então a tendência que a autoridade que ele tem adiante dessa crise pelo menos aqui na grande São Paulo vá diminuindo de força o que os prefeitos estão pedindo é para que a grande São Paulo seja enquadrada como a capital se tiver que fechar fecha todo mundo se tiver que abrir fecha abre todo mundo nos mesmos parâmetros de discussão eu mandei inclusive para a Assembleia Legislativa analisar esse decreto porque eu acho um absurdo por exemplo eles contarem a rede privada para poder fazer esse relaxamento da atividade comercial da quarentena enfim sendo que esses eles não estão à disposição da população de um modo geral eu acho que aí é uma boa oportunidade para a gente fazer essa discussão infelizmente o que a gente vai observar com esse relaxamento da quarentena na minha opinião é um aumento no número de casos e obviamente depois de 15 ou 20 dias um aumento inclusive sobre a estrutura hospitalar da região e no interior do estado no momento de crescimento do número de casos tem um relaxamento maior então certamente o que elas vão observar aqui no estado de São Paulo agora não só na grande São Paulo mas o interior todo colapsado no sistema de saúde por conta desse relaxamento aí então eu queria me falar queria falar um pouco sobre isso agradecer em particular a bancada do PT na Câmara e no Senado por todas as medidas na condução da crise aí no sentido de buscar financiamento para as prefeituras digo que se não fosse a atuação do PT no parlamento nesse momento que está com institucional aos prefeitos que estão aqui agonizando trabalhando da crise no dia a dia então eu queria colocar essas impressões aí obrigado bom dia a todos obrigada prefeito Kiko muito boa sua fala e esclarecimento agradecemos e agora a gente vai passar para um informe de um representante do nosso fórum de deputados presidente oi prefeito Daniel Sukupira combinado com a ministra Ideli para participar também na fala dos prefeitos já conversamos espera um pouquinho prefeito queria chamar agora para para falar o companheiro Arilson Kiorato que é deputado estadual do Paraná e é presidente também do PT do Paraná e quero cumprir de novo para que companheiro Edivaldo mantenha os microfones fechados para a gente não ter interferência então companheiro Arilson eu aviso também em 10 minutos da sua fala seja muito bem-vindo e parabéns pelo fórum dos deputados estaduais do PT Presidenta Glaze bom dia cumprimentando você e a ex-presidenta Dilma cumprimenta todas as companheiras em nome do cumprimentando o presidente Lula e o nosso futuro presidente Haddad cumprimenta todos os companheiros que estão hoje aqui batendo esse papo tão importante sobre o que rumo como o PT se portar agir e apresentar para a população brasileira uma solução uma forma de amenizar o sofrimento e encaminhar um Brasil mais feliz mais próximo com alegria que em nome dos companheiros deputados e deputadas estaduais do PT a gente vem falar da experiência que está sendo a criação do fórum através do SNAI quero agradecer a Ideli Salvat a Soriara ao pessoal que está ajudando muito os deputados a promover uma experiência inovadora para a gente um fórum que virou um espaço de articulação política o fórum que virou uma troca de informações e experiência mas virou também presidente é um banco de projetos hoje a gente tem nesse fórum colocado mais de 722 projetos de todos os estados do país são propostas que desde propostas de emenda à constituição projeto de lei complementar projeto de lei decanto legislativo projeto de resolução e outros criados por deputados estaduais de vários temas e claro não podia deixar de falar de muitos deles relacionados ao covid tem até planos que são mais evoluídos do que projeto de lei simplesmente requerimento por exemplo Santa Catarina criou um plano estadual de recuperação da economia catarinense falam de várias medidas de enfrentar a crise de como portar com as emendas dos deputados estaduais de como mexer no orçamento em prol ao enfrentamento econômico pós crise também pós pandemia o de Espírito Santo por exemplo criou um plano de enfrentamento imediato aos aspectos sociais e econômicos a pandemia do covid-19 do Espírito Santo fala de alimentação de propriedades agrícolas de como enfrentar tudo isso junto aqui no Paraná a gente também fez um que é um plano de diretrizes e medidas de saúde para enfrentamento da crise e intervenção imediata em situações de emergência em caso de endemia epidemias e pandemias ou seja a gente tem projetos desde enfrentamento direto a crise na questão sanitária e de saúde também como planos prós crise e também alguns que são multidisciplinares que perpassam a saúde a educação a assistência social ou seja é um espaço muito propositivo e rico que nós deputados estaduais tivemos uma ideia o André de Minas o Barba de São Paulo eu aqui do Paraná o Pepe Vargas do Rio Grande do Sul informar esse fórum e a Ideli e a Isnai conseguiu fazer com que esse processo andasse e hoje nós conseguimos com certeza fazer um bom debate um debate muito importante muito franco com toda a sociedade explicando o papel do deputado estadual principalmente o papel do deputado do deputado do PT que é aquele que cuida da vida do povo trabalhador é aquele que dá uma nova dinâmica sem dúvida nenhuma para o povo nos momentos mais difíceis do Brasil então quero parabenizar o PT e agradecer a oportunidade de falar não vou usar todo o tempo pois tem mais companheiros para falar obrigado viu Presidenta Gleice obrigada deputado Arius prazer você estar aqui com a gente lá do Paraná do meu Paraná mandar um abraço para todos os paranaenses e nossos militância do Paraná você que está entrando agora nós estamos na TVPT com a reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em conjunto com as nossas bancadas no Senado e na Câmara com participação de governadores prefeitos prefeitas para fazer um balanço sobre a crise do coronavírus e como o PT está atuando nessa crise as propostas a forma de administrar enfim como que nós estamos respondendo a crise para ajudar a proteger o povo brasileiro defender a vida a democracia o emprego agora nós vamos passar a palavra para os nossos líderes no Congresso Nacional e eu queria passar em primeiro lugar para o nosso líder Enio Verri que é o líder na Câmara dos Deputados também Enio Verri é do PT do Paraná Enio você está aí? Estou Gleice bom dia bom dia bom dia presidente Lula presidenta Dilma Haddad enfim todos os meus companheiros um cumprimento especial a bancada do PT na Câmara dos Deputados que está presente também em sua grande maioria e para não dizer que não falei das flores Gleice o Paraná vai dominar o mundo por causa de contas temos o Arius você e eu presentes na reunião do diretório o Dulce já tirou o sarro porque era Minas que mandava olha eu vou vou ser rápido e vou procurar fazer uma síntese um pouco de fora para dentro concretamente esse final de semana nos deixou um pouco mais alegres afinal de contas nos últimos finais de semana eram sempre os atos deles os atos deles e a nossa preocupação mesmo com as críticas que possamos fazer sobre os riscos de não cumprir o isolamento social a população antifascista e pró-democracia nas ruas nos dá um alento nos anima para nós o Partido dos Trabalhadores que somos crescidos e amadurecidos nas ruas foi um avanço muito grande até porque não foi uma mobilização pura e exclusivamente do PT mas de vários partidos várias torcidas e isso nos dá um alento muito grande por outro lado a nota nos jornais também desse espectro tão amplo de juristas intelectuais ou o movimento somos 70% tudo isso somado mostra que a reação à postura de Bolsonaro tem crescido bastante é importante destacar e as declarações do vice-presidente da república o Mourão hoje nas entrevistas que ele deu mostra uma coisa Bolsonaro faz muito barulho e ele tem sim essa base social as pesquisas apontam isso em que pese todas as críticas ao modelo da pesquisa ter sido feito no celular mas ele tem aquele um terço agora ele tem esse apoio à base popular que tende a diminuir como já nos explicou na última reunião do Diretório Nacional e também dentro da Câmara embora o Centrão agora tenha se consolidado definitivamente com base de apoio do Bolsonaro os deixa também bastante inseguro me parece que essa análise ela é importante para colocar o que nós temos feito na Câmara semana passada tivemos uma primeira reunião com os líderes da oposição tanto da Câmara como do Senado é uma coisa muito nova pode parecer óbvio para a militância mas é uma coisa nova para nós no Congresso Nacional um debate muito rico porque aí você tem outros partidos que no Senado estão na oposição e na Câmara necessariamente não ou não tem representantes isso nos ajudou muito nessa reunião da semana passada nós tiramos para esta quarta-feira depois de amanhã um ato em defesa da liberdade de imprensa onde estarão presentes além dos líderes os partidos de oposição da Câmara e do Senado ele está sendo puxado também pelo presidente da OAB e da ABI ampliando também o nosso leque e nós entendemos naquele momento que um ato como esse em defesa da liberdade de imprensa nos ajuda a trazer outros setores da sociedade também bastante preocupados com qualquer ruptura democrática que porventura possa ocorrer particularmente não vejo ela tão próxima assim isso também nos ajudou bastante em outros debates debates com o centro a Câmara dos Deputados ficou dividida em três grandes grupos agora com a decisão do Centrão de forma concreta para apoio de Bolsonaro hoje já foram publicados no Diário Oficial já as posses do Banco do Nordeste FNDE então por exemplo o que determina o apoio político do Centrão é o Diário Oficial e o Diário Oficial já publicou o apoio do Centrão portanto agora você tem um grupo consolidado de apoio a ele mas ao mesmo tempo deixa um grupo também de direita mas no centro ligado ao Rodrigo Maia mais próximo ao diálogo conosco nós já iniciamos alguns bate-papos com eles sobre o futuro da democracia sobre o respeito à Constituição esse diálogo tem avançado bastante acredito que possamos trabalhar bastante mesmo nesta relação de conter não só conter o avanço do Centrão e os projetos antidemocráticos na Câmara dos Deputados que vem do governo como pode ajudar bastante nas manifestações que ocorreram nesse final de semana se não de forma presencial pelo menos da forma como estamos fazendo virtual não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo nesse sentido e eu tenho a impressão que essa opinião não só minha mas da bancada que nós temos que unir esforças com todos os setores da sociedade brasileira que defendam a democracia e o Estado de direito nesse momento é fundamental com isso para conter qualquer sonho que exista na cabeça translocada do Bolsonaro sobre ter uma ditadura ou algo assim que isso é um sonho de quem está ficando só por fim o que é importante colocar é que se ao mesmo tempo nós temos conseguido avançar com essa frente também com partidos de direita temos conversado com o Congresso Nacional nós passamos a ter outros problemas a partir de agora com a publicação no Diário Oficial temos um filósofo de esquerda muito importante que eu gosto chamado Dair José que nos apoia sempre ele diz que felicidade não existe o que existe são momentos felizes a verdade que nós tivemos um período até a semana passada de ampla felicidade aprovando projetos do grupo de esquerda e negociando lógico muito bons o Centrão ele tende agora a blocar com o apoio ao Bolsonaro e isso vai criar dificuldades no avanço dos projetos mais democráticos mais progressistas que nós vimos construindo até agora então eu tenho a sensação de que nós teremos mais dificuldades para que a gente possa aprovar projetos importantes ou conseguir relatorias importantes como por exemplo essa semana tem o projeto 927 que de novo trata de relações de trabalho dessa vez o MDP que está com a relatoria embora já tenhamos feito acordo com o Centrão para diminuir o impacto negativo dele ainda assim vem coisa pesada por aí e quando se fala de Centrão estamos falando aí de quase 200 votos e mais aqueles que compõem o centro também ligado a Rodrigo Maia mas que também na luta de classes eles não tem dúvida do que lado estão afinal de contas nós defendemos a questão da democracia do respeito ao Estado de Direito mas o que se refere aos interesses da classe dominante nós não temos um acordo e não há como construir acordo com esse setor então rapidamente é esse o desafio que nós temos presidenta a partir dessa semana nesse enfrentamento esse novo quadro da Câmara dos Deputados mas confesso que esse início de manifestações de vários setores da sociedade está nos deixando muito felizes porque pode nos ajudar a nos aproximar mais ainda do centro e permitir com isso que a gente possa avançar nessa mobilização para isolar Bolsonaro com suas ideias de ditadura que me parece podem ser contidas a partir desses movimentos rapidamente era isso muito obrigado obrigada Enio pela sua exposição quero aproveitar para parabenizar você e toda a nossa bancada na Câmara dos Deputados tenho o maior orgulho de fazer parte dessa bancada que é ativa tem apresentado vários projetos aliás a que mais apresentou projetos para responder a crise do coronavírus então parabéns a todos os companheiros e companheiras eu vou ter que sair Presidente Aglês porque peço desculpas aos membros do Diretório Nacional ao Presidente Lula Presidente Aglês Suadade ao Rogério que vai falar agora Rogério me permite eu queria falar rapidinho que eu estou no meio da reunião dos líderes do Senado para definir a pauta da semana se fosse possível eu não vou falar agora Rogério só me despedir mesmo não vou nem abordar nenhum tema eu tenho que ir para a reunião com demais líderes na Câmara Presidente Aglês mas o Enio expressou a nossa bancada e nós vamos essa semana ter novidades na Câmara porque estamos ampliando a mobilização e a pressão pelo impeachment nós vamos com a reunião agora 11h30 com outros partidos inclusive com o PSDB e o PMDB para discutir de que forma a Câmara pode apressar a discussão do impeachment que está colocado na ordem do dia um abraço e o que foi encaminhado presidente estamos juntos tá bom presidente com todo o respeito ao líder da minoria o José Guimarães eu gostaria que fosse retirado da ata essa última informação dele que nós estamos construindo isso sai no jornal daqui a pouquinho dá um problema tremendo nós estamos construindo é verdade de tudo isso mas que não tornasse tão público por enquanto obrigado presidente público já está porque nós estamos direto ao vivo então mantenha-se na ata mantenha-se na ata um abraço não tem problema não passar então agora mas sem demora o nosso líder companheiro Rogério Carvalho que é o senador do PT por Sergipe prazer Rogério prazer prazer Iglesi uma satisfação falar com todos os companheiros e companheiras da executiva nacional do PT do diretório nacional do PT bom nós todos estamos vendo aí a conjuntura o que está acontecendo nos Estados Unidos o que aconteceu no Brasil semana passada o garoto de 14 anos que foi assassinado ou seja a gente tem um assassinato ou vários assassinatos diários da nossa população preta parda periférica e infelizmente a gente ainda não acordou o que acontece no nosso país mas eu queria eu essa semana falei com algumas lideranças eu acho minha avaliação e está na hora da gente tensionar os líderes do STF e do Congresso pra buscar uma posição definitiva e desprivatizar as forças armadas do Jair Bolsonaro as forças armadas não é um instrumento do poder executivo é um instrumento e é um instrumento pra garantir a democracia não é poder moderador da nossa constituição poder moderador ou quem tem o papel é o judiciário que não é o poder moderador mas cumpre este papel e no mundo inteiro não são as forças armadas então eu acho que é como o debate está ficando tenso e o Bolsonaro ameaçando todos os dias é preciso que a gente fosse uma posição das forças armadas a partir dos poderes constituídos que são o Congresso e o Judiciário pra que a gente tenha e de uma vez por todas a gente tire essa ameaça que o Bolsonaro tem utilizado sistematicamente de forma velada com relação ou essa ameaça à sociedade brasileira às liberdades à democracia às instituições porque ele o tempo todo passa a ideia de que ele controla que ele manda que ele é o dono e ele é o comandante das forças armadas certo e que as forças armadas é uma extensão do poder que emana dele como chefe do executivo as forças armadas não é uma extensão do poder executivo ela é e existe para garantir o cumprimento da democracia para garantir o funcionamento das instituições democráticas e ela pode e deve ser acionada se necessário for ou pelo congresso ou pelo judiciário e é preciso que esses poderes avancem neste sentido e que a gente tenha uma posição pública das forças armadas garantindo e assegurando que não é um instrumento para nenhuma aventura autoritária eu acho que isso é uma questão que a gente precisa começar a tratar a expor a questionar também quero dizer que hoje nós temos uma reunião de lideranças de oposição devo ter contato para na reunião de hoje ver se a gente consegue abrir espaço para convidar algumas pessoas do centro lá do Senado para ver se a gente amplia um pouco essa base do Senado na reunião de líderes da Câmara e do Senado que é uma uma iniciativa importante na linha do que o presidente Lula tem pedido que a gente materialize que a gente concretize e também apesar de eu estar com Covid e toda a minha família está em Sergipe hoje eu tentarei fazer alguns contatos e compartilharei com a presidente na sequência o resultado dos contatos que forem feitos por mim em relação ao quadro político que a gente está vivendo no país então presidente em linha gerais eu acho que chegou a hora da gente trabalhar essa desprivatização e essa essa anexação como se as forças armadas fossem puxadinho do Palácio do Planalto a serviço das ameaças a liberdade as liberdades de uma maneira geral e a democracia ela não pode ser utilizada para este fim e a gente precisa cobrar dos outros poderes uma posição mais firme nesta direção e por fim dizer que ontem a gente viu que a sociedade aderiu ao fora Bolsonaro a sociedade tem hoje uma consciência de que Bolsonaro é um não é o melhor para o Brasil e que o impeachment consolida um jeito da gente fazer esse fora Bolsonaro eu acho que o PT tem no tempo certo acertado a sua construção política e os seus marcadores para agregar gente e consolidar a opinião na sociedade então acho que enquanto isso o partido tem acertado agora é um processo é uma coisa de trabalho e que a gente precisa dar continuidade não é não é um não é a vontade da gente não é o desejo é uma construção política que precisa ser feita mas acho que esse debate sobre as forças armadas é fundamental para que a sociedade se engaje nisso a gente precisa gerar um engajamento na sociedade dos diversos setores que as forças armadas não pode ser um instrumento de pressão nem de ameaça as liberdades individuais nem a democracia como o Bolsonaro vem fazendo e tem utilizado acho que está na hora da gente tratar dessa questão com mais firmeza e com mais clareza botar luz sobre isso e ampliar esse debate na sociedade obrigado presidente obrigada Rogério quero parabenizar também a atuação da nossa bancada no Senado parabenizando você aliás essas bancadas da Câmara e do Senado foram responsáveis junto com a oposição pela aprovação da principal medida que esse governo implantou de combate à crise do coronavírus eu diria talvez a única medida efetiva que foi a renda emergencial lembrar aqui que o PT defendia um salário mínimo o governo queria Bolsonaro queria dar 200 reais nós brigamos muito chegamos a 600 reais ainda assim ele demorou para implantar dificultou o acesso das pessoas e agora essa mesma bancada nossa do PT está propondo e apresentando no Congresso Nacional a prorrogação desse recurso emergencial pelo menos até o final do ano ou por mais um ano a crise econômica e financeira vai ser muito grande e as pessoas precisam de proteção e é importante todos ficarem atentos porque Bolsonaro já disse que quer reduzir para 200 reais nós vamos brigar para manter os 600 ou aumentar o valor para que o povo brasileiro tenha proteção então quero agradecer a bancada do PT na Câmara e no Senado pelo trabalho que tem feito pela combatividade e por defender e apresentar essas propostas nós estamos ao vivo pela TV PT com a reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e eu queria passar agora para que expusesse para nós como estão as movimentações aí e articulações com os movimentos sociais e populares eu queria passar a palavra para a companheira Vera Lúcia que é secretária nacional de movimentos populares do PT Lucinha você está na sala Lucinha sim presidenta então vamos lá é com você te aviso do tempo bom dia todos e todas que estão acompanhando aí essa reunião ampliada do Diretório Nacional gostaria de saudar nossa bancada tanto dos senadores como deputados nossos governadores governadoras que estão aqui nossos prefeitos em nome da companheira Moema Gramacho que é a nossa prefeita aqui da Bahia nosso companheiro Valeria Soutão deputado federal nosso companheiro João Daniel Samariva também deputado federal e a nossa governadora Fátima e a todos e todas que estão nos observando ouvindo e ao Diretório Nacional saudar em nome da nossa ex-presidenta Dilma do nosso ex-presidente Lula e da nossa grande presidenta Glaze Hoffman tem feito um trabalho incansável em torno da construção da unidade das oposições e das frentes organizadas pela sociedade civil então presidente um pouco nesse exercício da gente enxergar a movimentação das oposições mais com o olhar do nosso campo popular a gente tem acompanhado eu vi que apareceu bastante na fala dos nossos parlamentares as movimentações partidárias que estão acontecendo mas também diversas movimentações organizadas pela sociedade civil a gente pode ver que na última quinta-feira aconteceu aí uma frente nova frente pela vida que apareceu na fala da nossa companheira Liane Cruz do nosso setorial de saúde convocando inclusive uma marcha agora para o dia 9 a marcha pela vida o somos 70% o basta né e mais aglutinado pelos juristas e o todos juntos então diversas movimentações estão sendo feitas e acompanhadas aí no campo da organização da sociedade civil e esse espaço que a gente tem uma aproximação maior e que a gente está junto na condução construída aí pelas duas frentes que é a frente povo sem medo e a frente Brasil popular e os partidos de esquerda do nosso campo os diversos partidos de esquerda do nosso campo e aí chamar atenção para as quatro grandes ações que a gente tem construído nesse campo que a gente estabeleceu um cronograma de reuniões toda semana a gente se encontra todas as terças-feiras com todas as representações das organizações e partidos e com quatro grandes ações que a gente vem trabalhando a primeira é bom a gente relembrar que foi a construção daquela grande plataforma emergencial que aí são proposições das diversas organizações do campo popular e em seguida a plataforma emergencial do campo aí foi um trabalho intenso do nosso núcleo agrário com a nossa secretaria agrária coordenada pela nossa companheira Elisângela então a gente tem muito subsídio de proposições que vem aí caminhando nessa direção da construção dos NAPs das nossas duas bancadas aí no cenário nacional então é muito importante que a gente se aproprie dessa construção interna que a gente vem fazendo em conjunto porque reflete um pouco do trabalho nessa construção da unidade a outra linha de ação é o abaixo assinado pela taxação das grandes fortunas ainda em curso então é muito importante que a gente trabalhe divulgue esse abaixo assinado pela taxação das grandes fortunas diversos eventos a gente organizou pensou junto mas a militância nossa é determinante é o engajamento será determinante o engajamento nessa questão prática aí do nosso dia a dia a terceira grande linha de ação que é a campanha vamos precisar de todo mundo que é a campanha de solidariedade onde a gente tem uma das principais ferramentas dessa nossa campanha que é o site todo mundo ponto org que aí a gente precisa que é uma espécie de guarda-chuva das diversas ações que estão já acontecendo nas periferias nos bairros nas roças nas redes que são as ações de solidariedade nossa que é um dos principais mecanismos de comunicação que nós da esquerda que o partido dos trabalhadores sempre fez sempre desempenhou e a gente precisa neste momento de pandemia intensificar mas para que a solidariedade que ressaia no meio da população não seja a solidariedade da Vale não seja a solidariedade do Itaú não seja a solidariedade dos grandes bancos e das grandes fortunas seja a solidariedade de classe da classe trabalhadora que tem se estendido como sempre no nosso meio então esse é o terceiro grande desafio nossa essa nossa ação que a gente precisa intensificar e a quarta ação que é a campanha pelo Fora Bolsonaro é há um entendimento comum de que lógico os diversos processos de impedimentos ainda a gente não conseguiu unificar todas as organizações do campo popular mas em torno da bandeira do Fora Bolsonaro há uma unidade geral das organizações populares então a gente precisa unificar precisa intensificar para que de fato não seja só uma bandeira não seja só uma resolução do partido e da esquerda como um todo mas que seja de fato essa palavra de ordem se transforma em uma campanha constante permanente de mobilização social para que isso esteja nas vielas nos guetos nos bairros nas roças e nas redes como a gente sempre sempre diz e para além disso a gente intensificar essa mobilização a gente interligar com as diversas ações que o partido tem por exemplo o plano de reconstrução do Brasil que está à frente aí pela fundação PC Abramo e pelo diretório nacional nosso companheiro Fernando Haddad então a nossa campanha Fora Bolsonaro precisa interligar com esse plano pela reconstrução do Brasil interligando as diversas iniciativas já existentes a construção do projeto popular para o Brasil enfim as diversas iniciativas das nossas plataformas para que essa nossa bandeira do Fora Bolsonaro não seja só a sociedade não entenda que é só tirar o Bolsonaro ou ficar morão enfim mas é porque o partido dos trabalhadores e o campo popular precisa de fato da construção implementação de um outro projeto de nação de um outro projeto de Brasil e interligar também essa bandeira do Fora Bolsonaro a campanha Lula Livre anula STF o último mutirão agora do dia sábado do dia 30 que foi sábado a nossa militância deu um exemplo de mobilização social então a campanha Lula Livre anula STF tem que estar interligada com a principal bandeira com essa bandeira do Fora Bolsonaro internamente no PT a gente tem tido diversas manifestações bonitas e boas produtivas a nossa presidenta tem se empenhado bastante na condução disso junto com nosso vice-presidente Quaquá junto com nosso companheiro Gilberto Carvalho a gente tem feito diversas reuniões muito positivas construtivas e boas que eu acho que o resultado não cabe aqui agora a gente passar porque a gente vai estar fazendo uma síntese para em seguida encaminhar pelas nossas redes do que fazer de fato mas tem diversas ideias boas e aqui destacar a última reunião que a gente teve ontem com os nossos presidentes estaduais e alguns presidentes das grandes capitais nesse intuito da gente erradiar a campanha Fora Bolsonaro e massificar daí tem diversas proposições importantes a nossa equipe de comunicação coordenada pelo companheiro Juan está bolando marca simbologia para que de fato pegue os nossos lambilambes as nossas colagens enfim as nossas iniciativas que de fato tem que refletir lá nos municípios então acho que era um pouco isso presidenta e tem encerrado destacando as atividades que são feitas pelas nossas secretarias e os nossos setoriais que vão engrossando cada dia que passa essa nossa palavra de ordem e esse nosso desafio de construção pelo Fora Bolsonaro e pelo impedimento de Bolsonaro das diversas secretarias de meio ambiente da Secretaria Agrária de Saúde Educação as mulheres a companheira Anny tem um empenho danado nesse enfrentamento à violência então diversas proposições o campo LGBT a Secretaria Racial então há um trabalho coordenado bem feito pelos nossos secretários e coordenadores de setoriais tudo indo nessa dimensão da grande mobilização social pelo Fora Bolsonaro e pela construção dessas grandes campanhas que a gente está pleiteando por último encerrar aqui que o nosso companheiro Rubinho do Setorial ontem me decretou ele disse fale a nossa presidenta e o nosso presidente Lula que esses nossos espaços transmitidos ao vivo que a gente está utilizando agora nesse período de pandemia um dos principais meios de comunicação é a internet e a gente precisa cuidar das pessoas com deficiências audiovisual e quer dizer auditiva e visual para que eles entendam a nossa mensagem para que eles consigam também reproduzir então acho que é um lembrete bom do companheiro Rubinho do nosso setorial que eu queria passar aqui então acho que era um pouco isso diversas atividades estão em cursos a gente precisa não dialoguei antes eu acho que não vou pautar aqui mas foram construídas diversas tarefas que eu acho que em seguida a gente tem que botar aí nos nossos grupos para a gente ver como irradiar e massificar a nossa campanha e sobretudo motivar a nossa militância nos municípios nas zonais para que de fato a campanha fora Bolsonaro pegue e pegue no seio da mobilização popular acho que era um pouco isso não sei se Gilberto me dá um toque aí se deixei alguma coisa pendente e a nossa presidenta obrigado sim agradeço muito aí seu informe também parabenizo todos os nossos setoriais nossas secretarias setoriais trabalho que o pessoal tem feito teu trabalho da articulação com os movimentos ou seja a atuação do partido dos trabalhadores é no institucional mas também com os movimentos sociais com os movimentos populares com os diversos setores da sociedade brasileira é na discussão na organização é na articulação desta luta imensa que nós temos contra Bolsonaro e seu governo eu queria agora presidenta por último eu esqueci das duas iniciativas das frentes que às vezes a gente fica se perguntando porque teve uma uma iniciativa nossa semana retrasada que foi dos partidos de entrar com pedido de impeachment e nas frentes a gente não unificou como tem diversas opiniões mas tiramos duas linhas de ações de ação que foi entrar fazer um primeiro pedido com os partidos e um segundo pedido que sairá nessa próxima semana nesses próximos dias que são das organizações sociais e populares conjunto nessas duas nessas duas táticas aí para somar né com dois pedidos de impeachment ok obrigada Lucinha lembrar que nós estamos ao vivo pela TV PT essa é a reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e eu queria agora anunciar e também chamar para fazer uso da palavra e agradecer muito por ele ter aceito o convite o Eduardo Moreira nosso companheiro Eduardo Moreira que é engenheiro professor e que aceitou o convite para estar aqui na reunião do PT para falar um pouco conosco sobre a economia brasileira as perspectivas que nós temos os problemas que vamos enfrentar em razão da pandemia mas não só dela em razão também de toda a política neoliberal implantada no Brasil desde o golpe contra a presidenta Dilma então Eduardo Moreira você está na sala? Estou na sala muito feliz de ter recebido esse convite da minha amiga deputada Glaze queria saudar o presidente Lula saudar tantos amigos aqui presentes senador Paim senador Rogério eu não sabia que o senador Rogério estava com a Covid eu aqui já desejo pronto restabelecimento aí e que você tenha aí uma saúde restabelecida rapidamente tantos amigos Fontana deputado Paulo Teixeira tantas pessoas queridas aqui e eu acho que o importante para a gente começar a falar dessa situação econômica é entender rapidamente como é que a gente chegou até aqui nos últimos dois, três anos a gente tem que numa economia toda vez que você precisa gerar riqueza nova e a gente precisa gerar riqueza nova para poder seguir vivendo por definição a gente sobrevive consumindo a riqueza que a gente tem estocada se a gente não produz nenhuma riqueza nova essa riqueza toda que a gente tem junta estocada ela vai diminuindo 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 acaba e a gente entra em colapso para isso então a gente tem que produzir nova riqueza só existe um jeito de produzir nova riqueza que é colocando alguma riqueza que a gente tem em uso então a gente quer plantar alguma coisa a gente pega as sementes que a gente tem nossa força de trabalho e gasta isso aí a gente quer construir uma coisa a gente pega ali o tijolo as outras coisas a gente põe em uso a gente quer ter energia para poder trabalhar a gente come pão come água e toda essa riqueza que é consumida ela não existe mais mas a gente consome acreditando que lá na frente ela vai resultar numa riqueza maior quem tem riqueza para poder iniciar o processo de investimento ou a iniciativa privada ou o poder público que aquela riqueza está em nome de todos nós no Brasil ao longo dos últimos anos a gente viveu um processo em que a iniciativa privada através da sua representatividade no poder legislativo principalmente e no executivo também ela foi minando a capacidade do Estado de investir exatamente para deixar essa capacidade toda na iniciativa privada e a iniciativa privada poder usar isso como uma moeda de chantagem usar isso como uma grande espada sob a cabeça da população brasileira onde ela teria que aceitar todas as suas condições para poder seguir sobrevivendo com a riqueza que ia ser gerada então a gente começa com a emenda constitucional 95 que congela os gastos do Estado e quando congela os gastos do Estado no pior momento da crise ou seja depois de dois anos de uma queda muito grande do PIB nacional você congela ali e fala o seguinte olha em outras palavras o Estado está proibido de investir a capacidade toda de investimento vai ficar na mão do setor privado o setor privado chega e fala o seguinte olha eu invisto e eu vou gerar os teus milhões de empregos que você quer desde que você passe uma reforma trabalhista que acaba com os direitos do trabalhador que diminui a capacidade dele de lutar por condições mais justas dignas de lutar por salários na justiça do trabalho que enfraquece os sindicatos que enfraquece as associações e no final tudo isso só visa tornar a mão de obra mais barata todas as vezes que você torna a mão de obra com mais necessidade de estar trabalhando mais horas para ganhar a mesma coisa com menos direito de se associar e lutar pelos seus trabalhos com menos capacidade de se defender nas instâncias jurídicas você está fazendo o seguinte você está fazendo com que ela consiga trocar a mão de obra dela por menos coisa você está diminuindo o quanto ela custa aí a população brasileira como refém de um assalto a banco fala assim tá bom a gente está desesperado está desempregado está pobre novamente passando fome então passa isso aí desde que você me dê os empregos e aí passa a reforma trabalhista e eis que o sequestrador fala o seguinte na verdade eu não vou liberar refém nenhum não vou empregar ninguém eu só vou empregar quando a gente passar a reforma previdenciária como é que é a reforma previdenciária a reforma previdenciária vai ser a reforma onde a gente vai acabar com esse negócio de BPC que era isso no começo graças à oposição não foi isso mas no começo era assim vamos acabar com esse negócio de BPC mudar a regra do aposentado rural da aposentada rural etc tudo para fazer com que as pessoas não consigam mais se aposentar com que o pobre não consiga mais se aposentar o rico não o militar continua conseguindo se aposentar as pessoas que tem a possibilidade de fazer uma previdência privada continuam mas aquele que é o povo pobre trabalhador os aposentados rurais 98% ganham até um salário mínimo esses não eles só vão conseguir sobreviver se continuarem trabalhando até o final da vida qual o motivo disso se você tem todo mundo tendo que trabalhar até o final da vida você tem muito mais oferta de mão de obra muito mais oferta de mão de obra com a mesma demanda o preço da mão de obra cai também e aí a gente passa a reforma da previdência em troca dele liberar o refém ou seja permitir que o povo brasileiro tenha trabalho tenha uma capacidade de sobreviver e ele fala não, não, não esse não é o problema a gente tem que a reforma administrativa o problema é o tamanho do Estado a gente tem que mandar todo mundo embora porque é 90% dos gastos tudo é 90% dos gastos a previdência era 90% dos gastos o funcionário de público é 90% dos gastos aí se você somar eles não entendem que tem que somar 100% não dá pra tudo ser 90% dos gastos porque no final das contas os gastos tem que somar 100% mas a gente estava já no processo de acelerar uma reforma administrativa e de acelerar uma reforma tributária que não mexe em nada a distribuição de renda no país e aí a gente entra nessa crise que a gente está vivendo e nessa crise existe um problema que é muito importante a gente ter na cabeça muito simples sem querer complicar nada que é matemático que é o seguinte o Brasil e o resto do mundo vão produzir muito menos riqueza a partir dessa crise que a gente está vivendo agora então vai ter menos pão vai ter menos água vai ter menos computador para as pessoas usarem vai ter menos tudo e a soma de tudo isso vai ter menos serviços sendo oferecidos pelas pessoas e empresas que prestam serviços porque a soma de tudo isso é o que a gente chama de PIB que é o produto interno bruto a quantidade de riqueza que é produzida no país para esse ano a gente está prevendo uma queda do PIB de 6, 7% depois a gente entra no detalhe dessa questão da queda do PIB mas enfim vai ter uma quantidade menor de riqueza sendo produzida se a gente dividir essa riqueza exatamente igual estava sendo dividido antes não tem uma escapatória matemática a gente vai ter milhões de brasileiros e brasileiras voltando a passar fome milhões de brasileiros e brasileiras voltando a miséria extrema milhões de brasileiros e brasileiras voltando abaixo da linha de pobreza se você tem 10% de 10 é 1 10% de 5 é meio se você não muda o percentual e diminui o total a ser dividido o quanto sobra para a pessoa é menos então é assim é impossível a gente falar de um pós-crise com menos pessoas passando fome miséria e miséria absoluta se não falarmos se não falarmos de redistribuição de renda o que é a redistribuição de renda é a questão da reforma tributária que eu vejo que o partido está super engajado em fazer com que a reforma solidária ou elementos da reforma solidária sejam aprovados porque novamente isso é uma questão matemática que precisa ser feita mas existe também a questão da redistribuição de riqueza não só de renda mas redistribuição de riqueza o que é redistribuição de riqueza a gente vai chegar agora e vai ter menos coisa para as pessoas poderem usar para poder sobreviver a gente pode pegar a riqueza que vai ser ganha pelas pessoas e redistribuir ela de uma maneira melhor e pode pegar aquela riqueza que está presa no cofre das pessoas acumulada e ir lá e pegar um pouco dessas pessoas para fazer com que todo mundo possa viver melhor eu sempre dou o exemplo do parquinho de areia para as pessoas é como se estivéssemos brincando num parquinho de areia a areia é a riqueza que existe para ser distribuída todas as vezes no parquinho de areia como a areia que tem aquela ali não é infinita ela é finita todas as vezes se tiver um monte no parquinho de areia você pode ter certeza que para existir um monte tem que ter um buraco não tem como fazer um monte sem fazer um buraco se alguém tem dúvida vai na praia ali tenta fazer um monte de areia sem fazer um buraco em algum lugar e o que acontece nesses momentos você tem que ter um instrumento de toda areia nova que é jogada no parque ou seja toda riqueza nova que é gerada cair mais nos buracos de areia do que nos montes e número dois todos os montes que existem muito altos você derrubar um pedaço dos montes muito altos nos buracos de areia para fazer com que todo mundo possa seguir brincando no parquinho de areia que é seguir trabalhando seguir contribuindo para esse processo de geração de riqueza no país quando você olha as crises que você teve na história onde muita areia caiu para fora do parquinho muita riqueza foi destruída o que se fez foram políticas extremamente rigorosas de derrubar de derrubar essas areias dos montes as pessoas não sabem mas depois da segunda guerra mundial a alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos era 94% na Inglaterra era 98% essa aqui no Brasil é 27,5% imposto de soberança era acima de 70% e aí o que acontece você no Brasil o governo está falando em não só não fazer isso como diminuir a taxação das pessoas mais ricas que é o que o governo está falando e além disso privatizar o que a gente tem ou seja a nossa capacidade os montes de areia do Estado que ele pode derrubar para poder tapar os buracos ele quer se desfazer dos montes de areia do Estado trocando ele todo por dívida e aí a gente tem um problema que é o seguinte gente todo o dinheiro que cai é por aí que tem que vir a saída da crise todo o dinheiro que cai na base da população e isso o PT fez muito bem ele volta 100% para atividade econômica porque o pobre quando ganha 100 reais ele gasta os 100 reais e aí ele gasta 100 reais comprando carne o dono lá do açougue ele vai ter que ligar para o frigorífico e encomendar mais carne mas o frigorífico tem que contratar o caminhão para poder entregar a carne o caminhão vem com o motorista de caminhão o motorista de caminhão vai pegar o dinheiro e vai comprar frango e o processo todo ele se alavanca por isso você tem um multiplicador do gasto que chega na base que é acima de um no PIB quando você dá os mesmos 100 reais para o Jorge Paulo Lema ou para o dono do Itaú ele não vai gastar os 100 reais ele vai pegar os 100 reais e vai deixar os 100 reais estocados dentro do cofre dele onde é que está esse cofre? 72% do investimento privado estão nos títulos públicos então isso só vai servir para poder alimentar essa nossa dívida pública que vai pegar e como é que vai ser pago os juros dessa dívida pública com a maior parte dos impostos que no Brasil diferente do resto do mundo todo é tirado da camada mais pobre da população através dos impostos indiretos que são os impostos sob consumo então a gente regando a planta pela folha João Paulo eu vi que está aqui meu companheiro do MST meu irmão está aqui nos assistindo o pessoal do MST sabe que é o seguinte se você regar uma folha regar a folha ali em cima a planta na folha nem toda a água vai cair na raiz a planta vai apodrecer e vai morrer se você rega a planta pela raiz ela absorve toda aquela água e um pedaço da água chega até na folha ou seja chega até nas pessoas mais ricas as pessoas que têm as empresas elas vão se beneficiar do fluxo entrando todo nas camadas mais pobres mas você obriga que passe pelas camadas mais pobres fazendo com que essas pessoas elas comecem esse ciclo todo então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter o segundo ponto é o seguinte a gente está caminhando para uma informalidade cada vez maior e até talvez os veículos de mídia que sempre tentam dar um viés pro Guedes porque eu sempre digo esse governo é um só Bolsonaro e Guedes tem um projeto só não existe ser contra Bolsonaro e passar a mão em Guedes porque Bolsonaro só consegue ser Bolsonaro por causa de Guedes e Guedes só faz suas atrocidades porque tem junto a turma do Bolsonaro o apoiando mas o ponto é o seguinte o ponto é o seguinte quando Paulo Guedes propõe para esse novo arcabouço relações de trabalho mais frágeis você tem o que a última pesquisa do IBGE mostrou a informalidade diminuiu mas não é para comemorar que a informalidade diminuiu porque ela não diminuiu servindo como um colchão para a formalidade você tem as pessoas que trabalham formalmente quando elas perdem o trabalho temporariamente elas caem para a faixa de baixo do informal e quando elas ganham o trabalho formal elas sobem então a informalidade diminuir porque você aumentou a população formal trabalhando é ótimo mas o que aconteceu agora foi o seguinte elas caíram do informal para o limbro para o inferno para o buraco negro para o nada então essas pessoas se tornaram absolutamente invisíveis agora essas pessoas não tem nem como ser ajudadas então o que acontece você tem que ter um mecanismo muito forte de formalizar novamente a economia e por que que existe essa necessidade de formalizar as relações de trabalho formalizar as compras formalizar tudo porque quando existe um fluxo formal esse fluxo passa pelo Estado porque você paga imposto etc o Estado está controlando o Estado está vendo você realimenta o Estado com isso e o Estado tem sempre como estar direcionando esse capital direcionando esse fluxo direcionando essa renda se você pega por exemplo 100 bilhões joga na economia os 100 bilhões voltam para a economia formal você tem que o Estado vai arrecadar 50 bilhões ali é claro que não é um número exato mas só para a gente ter conceitualmente a história então da próxima vez que o Estado for retornar 100 bilhões ele só precisa arranjar 50 porque 50 voltaram daqueles 100 que ele jogou impostos em fluxos que passaram por dentro dessa estrutura formal se você joga 100 bilhões do Estado numa sociedade onde tudo está informal você vai fazer o seguinte o Estado tem que arranjar mais 100 bilhões e mais 100 bilhões então ele vai se afundando nessa necessidade de se endividar com os mais ricos porque ele cada vez precisa de mais dinheiro porque esse dinheiro foi parar na informalidade ele foi parar na mão dessas pessoas mais ricas e sem pagar imposto nenhum a gente sabe que a sonegação no Brasil é gigante e é maior pelas pessoas mais ricas do que pelas mais pobres e aí o Estado vai perdendo sua força e ficando cada vez mais dependente eles usam isso para cada vez vender mais os ativos do Estado e a gente vai entrar nesse círculo até chegar no limbo total o Estado com nada o Estado mínimo sem poder nenhum de decisão e aí só sobra guerra porque a gente tem que entender que o Estado é a possibilidade de paz que existe numa sociedade de guerra hoje todo mundo vive numa guerra de todos contra todos só que através do Estado que o Eduardo paga o imposto que vai fazer com que uma pessoa no Acre seja educada se ela nunca me agradecer uma pessoa seja curada de coronavírus no Sul se essa pessoa nunca me agradecer porque somos parte do mesmo grupo sem Estado não existe mais grupo é isso que as pessoas tem que entender sem Estado é só guerra de todos contra todos então é aí que a economia entra é aí que a economia entra fazendo com que a gente volte a ter essa sensação de grupo essa força de grupo e direcionando direcionando esse que é o importante porque se você deixa tudo na iniciativa privada não existe direcionamento de para que lado a gente vai crescer então os esforços e os recursos que a gente tem eles vão apontando para onde estiver dando mais lucro e o que que dá mais lucro depende pode ser que o que dá mais lucro é coca-cola é com coca-cola que a gente vai reerguer o país ou é por exemplo com saneamento básico que a gente vai dar condições mais justas para as pessoas poderem sobreviver então essa possibilidade de direcionar não existe na iniciativa privada a iniciativa privada ela maximiza o que eles chamam de utilidade que não é utilidade o que eles chamam de utilidade é desejo então é uma é um mecanismo de cada vez colocar mais desejo daquilo que nunca pode ser atingido porque é isso que estimula o lucro e você vai enchendo o pote do desejo que nunca fica cheio esvaziando da necessidade que é onde o Estado deveria estar atuando então no momento onde a gente tem menos riqueza para ser distribuída menos areia no parquinho para a gente poder utilizar a gente deveria focar na economia da necessidade o Estado deveria focar na economia da necessidade colocar um direcionamento total nessa economia que é da iniciativa privada que é a economia do desejo e fazer com que esses mecanismos de redistribuição venham como uma necessidade matemática para que a gente não viva uma situação de caos e pobreza pós-crise porque vai ter menos coisa para ser distribuída e por fim queria falar que esse movimento Somos 70% eu queria agradecer vários de vocês que fizeram essa postagem surgiu assim despretensiosamente esse fim de semana eu estava dando uma entrevista e aí as pessoas estavam assim não, mas nós temos nós temos aqui tentado 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 mas é impressionante eles estão ainda com 30% desanimados frustrados aí eu olhei e falei assim mas calma aí gente vocês estão doidos eles tem 30% vocês estão fazendo 30% parecer que tem 70 e nós que temos 70 estamos parecendo que temos 30 e quando eu falei eu senti um monte de olho brilhando ali era o Florestan Fernandes que estava junto o Gessé de Souza todos que são amigos de vocês que estão aqui e quando eu vi o olho deles brilhando eu falei é isso e aí lancei essa hashtag Somos 70% e o negócio cresceu muito e aí só um ponto se me permite Presidenta Glazer falar uma opinião pessoal aqui por que eu acho que foi tão importante isso? Porque tira a vaidade pessoal porque tira aquela história de ah mas o Ciro não vai ficar junto com o Lula o Dino está junto com o Hulk não sei o que porque no final das contas se a gente não tomar cuidado é tudo vaidade está lá no Eclesiastes no capítulo 1 a primeira coisa está escrita vaidade das vaidades é tudo vaidade e aí um está junto com o outro está junto com o outro mas qual que é a causa? a gente quer no final ter mais seguidor ter mais like quer ser o cara que foi o herói da resistência ou existe uma causa pela qual todos nós estamos juntos e acreditamos de verdade? porque se a causa ganhar e a gente perder no pessoal a gente ganhou de verdade porque é essa a verdadeira luta que a gente tem de fazer com que a causa saia vencedora então ouvindo as palavras até do presidente Lula num encontro que a gente teve esse final de semana rápido essa turma que está falando de estamos juntos não sei o que que é nobre é bacana é importante mas essa turma que é a turma do presidente do não sei o que o dono do não sei o que o dono da associação essa turma toda é o 1% não é o 70% o 70% é a professora do Maranhão 70% é a enfermeira do Paraná o 70% é o sem terra lá do Acre esse é o 70% então eu estou achando muito legal esse 70% não ter cara nenhuma não quero que tenha a cara do Eduardo e eu queria colocar a cara do povo nos 70% apareceu o povo pobre apareceu o povo negro o povo indígena o povo homem mulher LGBT o povo jovem o povo idoso tem que aparecer porque esse é o 70% e eu acho que nesse momento cabe a todos nós cabe a todos nós controlar esse sentimento que todos temos eu tenho todos temos que é um sentimento de vaidade natural de querer ser o herói de uma luta e permitir que o povo seja o grande herói desse movimento porque é ele que precisa fazer esse movimento tão importante e colher os frutos do 70% porque senão nós com a bandeira de 70% vamos fazer uma mudança que vai acabar beneficiando novamente 1% eu acho que a vitória tem que ser dos 70% de verdade era isso que eu tinha para falar e muito obrigado presidente obrigado Eduardo obrigado pela participação aqui de fato o movimento somente 70% ganhou muito as redes sociais esse final de semana a gente participou acho que isso é muito legal para mostrar que a luta contra o fascismo tem a maioria da sociedade e é isso que a gente tem que construir eu queria passar agora a palavra para o nosso companheiro nosso que foi nosso candidato a presidente da república o nosso companheiro ex-ministro da educação Fernando Haddad lembrando que nós estamos ao vivo na TV PT com uma reunião do diretório nacional do partido dos trabalhadores fazendo um balanço sobre a crise do coronavírus e a atuação do PT no enfrentamento e no combate a esta crise Fernando Haddad você está conosco? claro muito bom dia muito obrigado queria te cumprimentar e a Lula e a Dilma em nome de vocês três toda a militância do PT todos os dirigentes que estão conosco e saudar essa iniciativa de mais uma vez fazer essa reunião aberta para que todos possam nos acompanhar eu queria falar das três crises que nós estamos vivendo mas antes disso eu gostaria de cumprimentar os dirigentes do PT nas pessoas dos nossos líderes na Câmara e do Senado dos nossos governadores e prefeitos as nossas bancadas acho que o PT tem dado uma demonstração de compromisso com esse país no meio dessas três crises inestimável está demonstrando uma capacidade de ser oposição construindo saídas apontando alternativas fazendo a diferença como você mencionou as poucas boas notícias que tivemos se devem à oposição e à resistência democrática a esse governo fascista que está aí os 600 reais foram uma conquista da oposição o apoio a governadores e prefeitos foi uma conquista da oposição e se não pudermos fazer mais até aqui é porque o governo ele teme em atrapalhar o país ele é um elemento de discórdia no país e não seguindo orientações de todo o mundo agrava a situação de crise que nós estamos vivendo então é uma situação muito grave aqui que nós estamos vivendo e eu queria cumprimentar o PT pelo muito que tem feito pelo país nesse momento eu queria começar com a questão da crise econômica está pegando carona na fala do Eduardo eu vou começar por isso eu acho que nós temos que resgatar para além do que nós já estamos fazendo as diretrizes do nosso plano de governo de 2018 eu acho que aquele plano que está sendo retomado agora para discutir o plano de reconstrução nacional a pedido aí do Partido dos Trabalhadores o encomenda que foi feita a fundação Perseu Abramo que está congregando via ANAPES via a escola de altos estudos uma série de intelectuais militância lideranças populares eu acho que nós vamos tendo como base alguns documentos já históricos do PT atualizarmos e até superarmos aquilo que propusemos em 2018 mas eu queria lembrar de alguns tópicos daquele documento que deveriam ser resgatados a primeira coisa é dizer que nós temos que enfrentar a reforma bancária no país acho que está com alguma interferência no nós temos que resgatar a questão da reforma bancária o Brasil não vai sair dessa crise sem uma profunda reforma do sistema de crédito olha o que está acontecendo agora agora nesse instante no país o governo libera mais de um trilhão de reais para os bancos para fazer esse dinheiro chegar ao micro e pequeno empresário para que ele possa honrar sua folha de pagamento e evitar demissões durante a quarentena o que que os bancos fazem com a concordância do governo os bancos emprestam esse dinheiro do governo que é o do compulsório que estava depositado sem pagamento de juros o o o o os bancos emprestam esse dinheiro para o próprio governo para o meio da por meio das operações compromissadas isso é um assinte contra o país isso é uma loucura que está acontecendo no país a questão da reforma tributária também quais são todo mundo a favor de reforma tributária o governo tem uma proposta que ainda não foi encaminhada o congresso na pessoa do do presidente da câmara Rodrigo Maia tem uma proposta e nós temos uma proposta a única proposta que toca na questão da distribuição de renda é a nossa é a do campo progressista que altera a composição do fundo público desonerando as camadas mais pobres da população e cobrando mais e quem tem mais se nós deixarmos passar a reforma tributária que está tramitando com apoio de parte do empresariado porque nem todo empresariado está com aquela reforma sobretudo o setor de serviços será extremamente prejudicado pela reforma que está com chances de ser aprovada nós não vamos mexer em nada da distribuição de renda portanto aquela proposta que nós fizemos em 18 conforme o Lula dizia nós colocamos o pobre no orçamento do lado do investimento hoje o pobre se vê no orçamento do lado do investimento todos os programas sociais conhecidos os da educação né eu obviamente sei decor né pro une fies expansão das universidades públicas federais o Fundeb o piso nacional do magistério tudo isso que as camadas mais vulneráveis viam no orçamento do lado do investimento elas tem que ver também do lado da arrecadação ou seja o pobre pagar menos imposto e rico pagar mais imposto no Brasil que é exatamente o contrário do que acontece acho que nós temos que recuperar além da reforma do sistema financeiro recuperar que tem que ser na minha opinião a mais dura de todas temos que recuperar as diretrizes da nossa reforma tributária e obviamente no curto prazo estender o apoio às famílias mais pobres do Brasil aprovando o projeto de extensão do benefício de 600 reais para os meses necessários para atravessar a pandemia sem que esse um terço da população perca renda no momento em que ele não tem condições de trabalhar para colocar comida na mesa então acho que se a gente não recuperar esses eixos estratégicos da nossa ação ah e por fim e não menos importante a questão do regime fiscal que no nosso no nosso programa era muito claro nós temos três regras fiscais hoje que amarraram o estado de tal maneira que o estado não tem condição de se mover o que que nós vimos agora ao longo desse desse último período graças às reservas internacionais acumuladas pelo Lula e pela Dilma o tesouro nacional teve um ganho de 500 bilhões de reais em função das reservas acumuladas como veio a depreciação primeiro fruto de má gestão do próprio governo mas também fruto da pandemia lembrando que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo nós tivemos graças ao colchão de segurança que o PT criou no país nós tivemos um ganho por tesouro de 500 bilhões de reais se você olhar o gráfico da dívida líquida no Brasil você vai ver que ela não está sofrendo os efeitos da crise graças ao ganho das reservas cambiais então repensar a matriz fiscal do país essas três regras que estão inviabilizando a gestão pública colocar uma coisa racional no lugar com controle do congresso da sociedade mas que tenha racionalidade então a questão fiscal a questão bancária a questão tributária e a questão de programas de distribuição de renda estruturais como nós fizemos e conjunturais enquanto durar a pandemia segundo ponto a questão da própria pandemia o governo promover uma tal coordenação de ações que nós podemos estar numa situação que é a pior do mundo a curva ascendente de contágios e óbitos e a curva descendente de isolamento social com risco de mais uma vez colapso do sistema de saúde eu acho que nós temos que alertar a população para o fato de que nós só não estamos saindo da pandemia com segurança neste momento porque o governo Bolsonaro sabotou todas as medidas sanitárias recomendadas pela ciência a nossa situação na pandemia hoje que é a quarta pior do mundo já mirando o segundo posição nós só vamos perder para os Estados Unidos que temos um sujeito ainda pior na presidência do que nós se deve ao fato de que o governo federal não apenas se omitiu porque se ele tivesse se omitido teria sido até bom diante do que ele fez ele agiu contra ele agiu contra o país ele sabotou as medidas sanitárias e é por isso que nós agora governadores e prefeitos sofrem uma pressão dramática para liberalizar num momento em que nós vamos bater recorde de número de mortos e infectados pelo coronavírus isso precisa ser dito nós vamos mostrar o caos que esse governo está gerando e esse é só mais um crime de responsabilidade que o Bolsonaro está cometendo ao sabotar as ações sanitárias cabíveis para o caso e os por fim eu termino falando do principal crime de responsabilidade do Bolsonaro que é atentar contra a democracia eu acho que nós temos que buscar apoio no Congresso Nacional pressionar o Congresso Nacional pelo afastamento do Bolsonaro acho que não tem desculpa o que ele já fez sabe não é uma questão não eu não vou dar golpe eu só quero chegar até 2022 não tem desculpa o que ele fez o Morão está pedindo para nós deixarmos ele trabalhar quem está impedindo ele trabalhar se ele trabalhasse nós não estaríamos nessa situação ele sabota o país ele sabota as instituições e eu acho que nós temos que começar a angariar apoio ao centro para conseguir os votos necessários para afastar o Bolsonaro que é uma ameaça permanente à saúde pública à economia nacional e às instituições eu acho que ele passou de todos os limites suportáveis por qualquer critério e eu acho que o país começa a acordar para o risco que ele representa e representará ele só vai baixar ele só baixa a guarda quando ele vê que as pessoas estão saturadas do seu governo assim que nós relaxarmos ele vai voltar com as ameaças e por isso é uma ação permanente permanente de tensionamento com esse governo que sabota o país todo santo dia e só baixa a guarda quando vê alguma reação inclusive é covarde no sentido mais pleno da palavra eu acho que nós devemos manter vivo esse movimento que começou a última semana para defender a democracia a todo custo sabe e cobrar a punição pelos crimes de responsabilidade que ele já cometeu ele já cometeu eu acho que nós não devemos arrefecer nenhum tipo de mobilização no sentido de afastar o Bolsonaro do poder obrigado Leise obrigado Haddad pela tua contribuição fala também pelo trabalho que você tem desenvolvido como nosso presidente do conselho curador da fundação Perseu Abramo coordenando inclusive é um trabalho de programas para as administrações municipais e que vai ajudar muito com certeza no debate que nós vamos ter agora nas eleições de 2020 a companheira nossa governadora Fátima conseguiu entrar agora na reunião e ela estava numa reunião emergencial sobre o coronavírus então eu gostaria de saudar a Fátima saudar o trabalho que ela tem feito a disposição e passar ela para falar um pouquinho para a gente a situação do Rio Grande do Norte Fátima você está na sala antes de falar a senhora que a senhora seja muito bem-vinda governadora querida obrigada obrigada companheira Gleisi nossa presidenta em nome de quem também do nosso senador Jean Paul em nome da presidenta Dilma enfim quero abraçar aqui os demais companheiros e companheiras e saudar por mais essa realização do evento o presidente Lula está participando Gleisi está sim Fátima está participando o presidente da Dilma também o Haddad que falou agora na fala do Haddad meu abraço meu abraço para o presidente Lula também bom mas meus companheiros e companheiras eu só estou participando agora aqui da reunião exatamente porque desde cedo aqui em voltas de reuniões e mais reuniões diante do quadro da pandemia aqui no Rio Grande do Norte que se agravou conforme nós já esperávamos nosso comitê científico aqui no plano local formado por especialistas das mais diversas áreas que tem dado uma contribuição inestimável e finalmente o pico chegou chegou e para vocês terem uma ideia nós tivemos nesse fim de semana de um dia para outro portanto no espaço de 24 horas 37 óbitos registrados vale ressaltar que nem todos esses óbitos foram realizados digamos no resultado das últimas 24 horas porque parte desses óbitos são resultados de processos que estavam em investigação mas o quadro realmente é muito grave nós temos no Rio Grande do Norte mais de 14 mil suspeitos casos confirmados nós temos 7.402 e como já mencionei chegamos já 305 óbitos felizmente esses dados devem crescer aumentar porque o boletim de hoje não foi divulgado ainda some-se a isso o nosso maior drama que é exatamente a questão da hospitalização nós estamos com Natal e a chamada região metropolitana praticamente com 100% dos nossos leitos ocupados 100% dos nossos leitos ocupados a taxa também de ocupação no setor privado também está praticamente esgotada de forma que nós temos nessa quinta-feira a vigência do nosso último decreto que tratou exatamente das medidas de isolamento social as medidas sanitárias nós vamos portanto publicar um novo decreto prorrogando essas medidas mas mais uma vez eu quero aqui compartilhar com os meus companheiros e companheiras do partido enfim as imensas dificuldades que nós enfrentamos aqui dificuldades essas que se agravam diante exatamente de toda essa conjuntura nacional que nós temos aquilo que já é conhecido de todos nós e que tem sido motivo de críticas a falta do comando a falta de uma estratégia unificada a falta exatamente de uma orientação comum seguida pelo pelo próprio governo federal ou seja governo federal todos nós sabemos atua em desacordo com a orientação das autoridades sanitárias tanto é que nós estamos aí com o ministro exatamente interino então é evidente que isso tudo agrava muito a situação a confusão que isso causa junto à população e sem dúvida esse é um dos fatores que contribui muito para o grande desafio que nós temos nesse momento que é retomar a taxa de elevação do chamado isolamento social acrescente-se a isso as dificuldades conjunturais nossas estruturais a dificuldade da aquisição de insumos a burocracia e por aí vai para vocês terem uma ideia os primeiros respiradores enviados pelo governo federal Rio Grande do Norte só vieram chegar domingo passado chegaram 80 40 nós tivemos que destinar para Natal para Natal abriu o hospital lá de campanha e o Estado ficou apenas com 40 respiradores nós estamos cobrando o envio de mais 40 respiradores com urgência porque todos sabem que o Estado tem a responsabilidade da média e da alta complexidade então nós temos que acudir não é só Natal região metropolitana Mossoró mas todas as regiões do Estado então assim esse dado concreto dos respiradores terem chegado no domingo passado mostram por si só a dificuldade que nós estamos enfrentando e a falta dessa ação dessa ação por parte do governo federal efetiva do ponto de vista de apoiamento aos Estados e municípios que se agrava em decorrência exatamente dessa falta de coordenação dessa falta exatamente de comando único nesse contexto aqui o dever de justiça eu quero aqui presidenta Gleisi destacar aqui o apoio que a gente tem tido do ministro Ramos da secretaria especial de governo realmente o ministro que tem ajudado aqui a gente aqui no Rio Grande do Norte diante de toda essa aflição que nós temos enfrentado bom o que que nós estamos nesse exato momento pensando aqui em fazer eu convoquei uma reunião hoje à tarde junto com a prefeitura de Natal e as prefeituras aqui da chamada região metropolitana com a participação também do ministério público e diante da gravidade repito dessa situação que é um número crescente de óbitos a taxa de isolamento social que caiu e esse não é um problema só aqui no Rio Grande do Norte mas em todo o país portanto a taxa de contágio que continua ainda elevada diante desse quadro somando a pressão em cima do nosso sistema de saúde nós convoquei essa reunião para discutir com eles como sempre temos feito o conteúdo do novo decreto e nós deveremos nesse novo decreto adotarmos medidas mais duras no que diz respeito ao cumprimento do distanciamento e do isolamento social isso se faz necessário repito diante da realidade que nós estamos enfrentando nesse exato momento vocês estão acompanhando aí pela imprensa a nível nacional em que pese todo o esforço que nós temos feito porque nós pegamos minha cara Benedita da Silva meu abraço aí pelo seu papel tão lindo na defesa da cultura Bené e obrigada bom então e que pese todo o esforço que a gente tem feito porque pegamos o sistema aqui colapsado é aquilo que me desculpe eu ser redundante mas presidenta Dilma na verdade precisa ser colocada até para efeito de reflexão o Rio Grande do Norte frente aos demais estados do Nordeste tem a a situação mais crítica por quê? porque nós pegamos o Estado simplesmente em escombros em escombros totalmente descontrolado do ponto de vista fiscal financeiro orçamentário um SUS completamente colapsado mas eu quero dizer aqui a vocês que que pese todas essas dificuldades burocráticas de agilidade de liberação de recursos financeiros de insumos mas nós conseguimos presidenta Iglesi abrir duzentos e um leitos de UTI não foi pouca coisa meus companheiros isso inclusive se deve a competência a dedicação a seriedade da nossa equipe que é uma equipe muito boa toda essa força tarefa que nós criamos e claro naturalmente com a parceria dos demais órgãos que eu tenho aqui que ressaltar o que falta de diálogo e união no plano nacional aqui graças a Deus esse não é o problema muito pelo contrário diálogo permanente com os poderes vocês terão uma ideia os poderes pela primeira vez tiveram a sensibilidade de compreender a situação do governo do estado e nós reduzimos em 18% o repasse dos doadécimos feitos aos demais poderes os ministérios públicos querem aqui declarar no papel de fiscalização que compete a eles mas tem sido grandes parceiros do ponto de vista da colaboração que precisa existir nesse exato momento para a gente enfrentar essa pandemia dessa dessa magnitude então é nesse contexto que nós estamos aqui trabalhando todo o empenho nosso repito para que a gente possa nesse momento agora que é o mais delicado o mais delicado uma vez que nós temos o crescimento dos casos o pico que chegou conforme estava exatamente previsto então é preciso nesse momento companheira Iglesi medidas muito assertivas da nossa parte claro sem desconsiderar aqui o contexto por exemplo do que os demais estados do nordeste estão fazendo de pensar um calendário concreto de retomada das atividades econômicas nesse aspecto quero aqui dizer para vocês que nós temos um plano muito bem feito um plano que não foi de cima para baixo porque não é essa a nossa concepção o plano está bom exatamente porque foi um plano dialogado do governo com o setor produtivo setor produtivo apresentou uma proposta a nós extremamente qualificada muito fundamentada e portanto nós temos já essa proposta desse plano de reabertura de forma gradual da economia pactuado dentro do governo com a presença do comitê de especialistas locais com a presença do ministério público agora deixando bem claro que a implementação desse plano vai estar condicionada a evolução da pandemia a questão da taxa de hospitalização a taxa de contágio mas nós esperamos a exemplo dos demais estados do nordeste ao mesmo tempo em que a gente tem que tomar medidas duras do ponto de vista de buscar a elevação do isolamento social temos também um calendário no que diz respeito a retomada das atividades econômicas mas isso sendo feito com toda segurança com todo planejamento com toda responsabilidade que isso requer mais do que nunca dar um passo em falso nesse momento pode significar um retrocesso brutal de consequências muito mais graves do que a que nós estamos vivendo porque não é fácil não é fácil não é fácil eu sinceramente cada vez que eu que eu tomo conhecimento que teve pessoas que não conseguiu sobreviver porque a UTI não chegou a tempo isso é muito doloroso muito 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 doloroso mas estamos aqui dedicados como é nosso papel missão para a qual nós fomos convocados e dando tudo de nós para assumir essa missão fazendo o possível e impossível por fim presidenta Glaze mais uma vez aqui minha saudação ao meu partido pelo papel tão importante que vocês vêm fazendo não se omitindo se colocando claramente na conjuntura tão difícil que nós estamos vivendo de escalada do autoritarismo de ameaças à democracia estão partidos se colocando claramente mostrando sua cara meu abraço a essa bancada que já tive a honra de integrá-la na Câmara e no Senado e aqui não sei porque eu tenho dito o PT faz oposição ao governo foi esse o recado que as urnas deram mas o PT não faz oposição ao Brasil muito pelo contrário está no nosso DNA o compromisso que a gente tem com a defesa dos interesses da classe trabalhadora do povo brasileiro principalmente os mais humildes os mais pequenos como o presidente Lula sempre nos ensinou então fica aqui tenho conversado aqui com o Jean Paul com o Natália e aqui me somo aos demais governadores para o partido aí se empenhar na derrubada do veto no que diz respeito à questão da renegociação das dívidas que o governo fez também aqui para o partido se empenhar cada vez mais na questão da liberação do crédito especialmente para micro para as pequenas empresas porque nós continuamos ainda com essa dificuldade imensa imensa e é sempre bom lembrar esse sacrifício que todos estão fazendo dos profissionais da saúde aos estudantes e os empresários também que é que geram empregos exatamente para o nosso povo também aqui reforçar o papel vigilante que vocês estão tendo aí na defesa do auxílio emergencial pelo amor de Deus nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que esse auxílio emergencial seja suspenso ou seja reduzido isso é papel do Estado é obrigação do Estado prover exatamente as famílias de baixa renda dar a elas o direito de sobrevivência isso é papel do Estado assim como é papel nosso aqui no plano local de tomar muitas medidas que a gente tomou já de conhecimento de vocês no sentido de chegar com a nossa contribuição olhando principalmente para as populações mais vulneráveis e as medidas tributárias que nós tomamos aqui no Rio Grande do Norte olhando também para o quadro da economia então é isso Presidenta Gleisi deixar aqui minha mensagem como sempre de fé de esperança de união e de trabalho aqui o nosso lema é esse praticamente 24 horas empenhados para preservar a vida do povo do Rio Grande do Norte Fátima força aí viu a gente está junto com você você tem feito um excelente trabalho à frente do governo nós sabemos das dificuldades acompanhamos desde a sua campanha eleitoral a situação do Rio Grande do Norte a situação que você pegou o estado como está hoje a forma como você tem conduzido o governo aí o teu compromisso tua seriedade força estamos juntos com você viu parabéns pelo teu trabalho fique firme gente bom nós estamos na reunião diretório nacional do partido dos trabalhadores está sendo transmitida pela TV PT e eu agora gostaria de passar a palavra para ela que é a nossa presidenta presidenta Dilma Rousseff que aliás né presidenta Dilma desde que desde que deram o golpe no Brasil nós estamos vivendo essa situação de desastre na economia e na sociedade brasileira Bolsonaro esse governo essa tragédia que a gente vive é exatamente fruto da desestabilização de terem rasgado a constituição e terem retirado do governo para qual a senhora foi legitimamente eleita então a senhora está com a palavra presidenta está sem som presidenta Edivaldo acho que tem que liberar o som da presidenta Adel eu estou liberado agora bom eu primeiro queria cumprimentar você Gleice presidenta do PT nossa presidenta cumprimentar o presidente Lula cumprimentar o Haddad queria dizer que nós tivemos uma reunião até agora muito interessante muito importante tanto as intervenções né do que ouro ex-ministro da saúde quanto as intervenções do Eduardo Moreira quanto as dos nossos líderes quanto as do nosso do pessoal que representa os diferentes movimentos e segmentos do PT todas elas foram muito importantes e eu queria destacar uma coisa eu acho que deve ser a coisa mais difícil que eu acho que segmentos do nosso partido áreas do nosso partido setores do nosso partido estão enfrentando é aquelas dos gestores e daqueles também deputados e senadores deputados estaduais que enfrentam né politicamente na linha de frente institucional mas eu queria falar sobretudo dos governadores e dos prefeitos eu acredito que é talvez a situação mais difícil né tô vendo a Moeminha Gramacha ali né vi o Wellington e vi a nossa querida Fátima Bezerra por que que é difícil porque eles enfrentam talvez na condição mais adversa que existe eles enfrentam submetidos a uma sistemática a um sistemático boicote a a solapação das condições pelas quais a gestão de uma crise dessa devia é ser objeto de uma ação do governo federal num país que tem como base a federação então é assim os governadores são chamados a ser governadores e presidentes e as prefeitas e os prefeitos também eles têm de cumprir os dois papéis por que porque a base da gestão da crise do coronavírus e todo mundo sabe né é teste e toda a política de rastreamento você testa e rastreia testa e rastreia e ao mesmo tempo investe na infraestrutura de saúde isso do ponto de vista da saúde então você tem de investir em respiradores e a gente viu o que que o Wellington contou a gente tem de investir em equipamentos de proteção individual e a gente vê toda a descrição que se faz a respeito do esforço imenso que os governadores estão fazendo para prover algo que o governo federal e o que Ouro mostrou isso muito bem prometia e nunca realiza isso de um lado do outro lado é a questão da subsistência das pessoas por que que todo mundo quer sair do isolamento social por que tem uma imensa fragilidade hoje no Brasil no que no que diz respeito a um impedir que as pessoas que são que tem trabalho precário foram desempregadas os micro e pequenos entram em processo falimentar ou seja as pessoas falem também não tem dinheiro para nada e também as pequenas e micro e médias empresas ganha quem tem grandes concentrações de capital como sempre no Brasil então também isso é um bloqueio para os governadores e prefeitos é um bloqueio e há uma campanha sistemática levada a efeito até na hora de criticar coloca-se claro que o negócio não é o isolamento social então tudo isso cria um clima muito difícil se a gente for olhar a história das epidemias nós vamos ver que durante que na história das epidemias a maioria das epidemias elas as pessoas se comportam e faz o isolamento primeiro porque é uma reação quase instintiva por exemplo diante da peste negra fugir do contágio então há uma ação que está mobilizada pelo medo e também no nosso caso pela ciência que avançou ao longo do tempo acontece que todas as epidemias até agora elas acabam não sanitariamente elas acabam porque diminui o medo e as pessoas passam a ir passam a buscar o contato social nós estamos diante de uma fase contraditoríssima no Brasil nós estamos no pior momento da epidemia a curva do criouro é clara ela é quase quase vertical ela não a inclinação dela é pequena nós seremos o epicentro da epidemia sem dúvida nenhuma não 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 cabe aqui a gente discutir se vai ser os Estados Unidos ou nós proporcionalmente nós vamos chegar ao mesmo nível de contaminação e de morte e é interessante que são dois os dois grandes países continentais que usufruíram do pior sistema que a humanidade já criou que é o escravidão é interessante isso e que na epidemia tem as duas populações as populações mais afetadas no caso do Brasil que tem muito uma população negra muito maior tem nessa população talvez o grupo de risco efetivo ou seja o grupo de risco do ponto de vista epidemiológico são os mais fragilizados do país mesmo considerando que nós que temos mais de 60 anos eu tenho mais de 70 somos é grupo de risco no sentido etário e das comorbidades que todas as pessoas que tem essa idade passam a ter mesmo assim quem é grupo de risco é a população mais frágil do ponto de vista de como é que atinge nela atinge sobre ela atinge isso então hoje eu queria fazer essa saudação aos governadores e aos prefeitos acho que é uma situação desafiadora que depende de vocês porque precisa ter muita coragem para enfrentar a morte as pessoas como disse a nossa querida governadora as pessoas morrendo sem poder entrar numa UTI então eu acho que a gente está num quadro de crise muito profundo e a crise econômica será muito profunda extremamente profunda e aqui no Brasil há visivelmente um processo de não atendimento das pessoas e da população social e economicamente mais fragilizada mas também dos setores produtivos não oligopólicos que estão quebrando quebra restaurante então há uma pressão sobre social sobre os governadores para abrir agora enquanto isso nós talvez tenhamos um dos momentos mais delicados e graves na curva epidemiológica tudo isso está misturado com uma crise política bastante grave em que o Bolsonaro utiliza a estratégia defendida pelo seu vice-presidente de aproximações sucessivas nas quais ele vai normalizando né de uma certa forma ele normaliza todos os ataques a democracia ele normaliza no sentido de torná-los elementos de discussão neste momento de um lado nós temos claramente o Bolsonaro fazendo isso rompendo as instituições desafiando o Supremo e o Senado de outro lado nós temos também né uma situação econômica na qual o Paulo Guedes não tem nenhuma orientação para sustentar a economia e há uma constatação que temos de fazer do ponto de vista da composição interna do governo ele é um governo militarizado ele internamente a intervenção militar já ocorreu os principais cargos hoje que tratam da atividade política no governo federal são militares até chegarmos a esse fato estranho que na maior epidemia nós temos um interino e não por acaso ele é general e dentro do Ministério da Saúde você conta com militares dominantemente esta situação eu acho que mostra claramente uma das questões mais graves do governo Bolsonaro ele não tem a menor gestão ele não tem a menor capacidade de formulação de política eu não acredito que ele deixará de manter os 600 reais acho que dificilmente ele deixará porque é a única fonte hoje de popularidade que ele tem então ele pode continuar fazendo os absurdos que está fazendo dando 600 reais não sei por quanto tempo quando é que ele resistirá a tentativa do Guedes de ir para 200 esse governo ele reflete ainda o acordo neoliberal e neofascista e aí eu quero entrar na política não houve ruptura profunda da relação neoliberal neofascista não houve você tem dissidências desta relação que defende a democracia liberal e mantém a pauta a pauta neoliberal a pauta neoliberal exemplo a Globo defende a pauta neoliberal não tem não vacila em dizer que temos de olhar com muito cuidado os gastos públicos em plena epidemia quando o mundo inteiro até a União Europeia faz pacotes de 750 bilhões de euros que dos quais dois terços são subvenções e só um terço é empréstimo né pra fazer um pacote desse tamanho 7x5 é 3 trilhões ou um pouco mais de 3 trilhões o que que acontece no Brasil então na política você tem essa ruptura tem rupturas ele que era pra ser tutelado resolveu assumir o governo para o qual tinha sido eleito não foi isso que seus apoiadores esperavam os que se acomodaram foram segmentos militares esses se acomodaram não sei até quando por isso considero importante a proposta do Rogério acho que tem que ser discutida essa situação específica mas há segmentos importantes inclusive do mercado obviamente dependendo da situação eles saem rapidamente mas que hoje ainda o sustentam e isso é importante porque nós estamos tendo eu acho dois movimentos importantíssimos de um lado as passa a ficar um pouco intolerável para os liberais neoliberais vamos dizer defensores dos marcos minimamente civilizacionais fica difícil para eles não romperem um pouco com Bolsonaro e de outro lado fica claro que uma parte da direita não rompeu a parte da direita institucional não rompeu exemplo está claro isso com o nosso companheiro eu vou chamar ele de companheiro porque ainda espero que ele tenha uma atitude democrática rompendo com Bolsonaro que é o presidente da câmara que representa o DEM o DEM não rompeu de outro lado você tem uma tendência a tirar a esquerda de todas as propostas sempre que possível tirá-las afastá-las neutralizá-las eu acho que nós temos de saudar todas as manifestações que mesmo aquelas que a gente acha que ainda não são não tocam os pontos que nós achamos que devam ser tocados porque eu acredito que a gente deve defender uma política de frente popular e alianças democráticas eu boto no plural as alianças democráticas e boto no singular a frente popular as alianças democráticas são sabendo com quem nós contamos para dar alguns dar alguns alguns fazer alguns embates em comum mas não contamos com tudo porque não contamos para a retomada e para as próprias medidas para enfrentar o covid-19 então eu acho que hoje a gente tem de ter cuidado porque há tentativa de nos isolar e isso é absolutamente compreensível porque nós vivemos um momento de conflito esse conflito se dará sobre quem quem conduzirá o país em direção a um processo de reconstrução que processo de reconstrução é esse com que conteúdo o que deve ser feito do meu ponto de vista a proposta e a avaliação da folha que o movimento do editorial não é nem uma proposta é uma uma indução da folha sobre que o movimento dos últimos dias inclusive do manifesto juntos e dos demais é um processo similar ao das diretas já eu acho que seria bom se fosse se de fato nós estivéssemos nessa etapa infelizmente não acho que estamos seria muito interessante até porque nós não temos pelo lado dos do centro e do centro direita um homem com perfil por exemplo ousado né do Ulisses Guimarães que enfrentou a ditadura de uma forma firme e efetiva mas a gente saúda não se aparecerem se manifestarem contrários ao Bolsonaro eu acho que é algo que converge com o que nós achamos que devemos fazer que fica claro na nossa assinatura de um processo do impeachment agora há que saber que eles tem interesses ainda no Bolsonaro que levam e impedem muitas vezes um combate mais efetivo ao autoritarismo bolsonarista e também nós não sabemos o nível das ilusões a respeito ou melhor nós não sabemos o nível das propostas que eles têm para uma alternativa ao Bolsonaro certamente não é aquele cenário que nós defendemos de uma eleição de uma eleição convocadas pela questionamento no TSE da chapa Bolsonaro Morão certamente também não é uma efetiva ruptura com o governo Bolsonaro acho que a proposta é mais de uma negociação mais uma vez por cima acho que isso que configura esse processo mas de fato está em aberto quais são as tendências e para onde se caminharão daí a importância das manifestações de rua que nós tivemos nesse fim de semana elas são contraditórias com o fato de que nós vivemos num momento bastante drástico da crise do coronavírus com explosão de infecções e de mortes então o Brasil hoje enfrenta tempos extremamente difíceis daí eu queria saudar a presidente Gleis por ter sistematicamente convocado o diretório nacional para enfrentar esses debates e por fim eu quero só dizer o seguinte nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo no plano internacional há um acirramento bastante forte das relações China e Estados Unidos numa numa radicalização tá da tendência que já havia de confronto que se dá em todos os níveis que se dá inclusive nessa questão tanto do coronavírus como também na questão da guerra tecnológica e da guerra fria que envolve todos os aspectos inclusive o militar por que que não porque esse fator né o senhor Trump que é um que é o representante do polo americano ele é um dos maiores sustentadores ele dá sustentação ao Bolsonaro e essa sustentação é muito importante mesmo quando ele fecha os voos mesmo quando ele fecha os voos a sustentação ela tem um aspecto político internacional de outra forma sempre vamos lembrar que vivemos tempos difíceis porque não é só o Bolsonaro que confronta a China é todo o establishment a chamada é o estado americano né não é o governo do Trump é o estado americano e que e isso vai trazer repercussões na forma pela qual a retomada ocorrerá daí que um partido como o PT que defendeu os BRICS que defendeu todo um tipo de multilateralismo tem de estar bastante atento a esses aspectos agradeço então essa oportunidade mais uma vez a presidente Gleice obrigada presidenta Dilma muito boa sua fala viu muito completa muito boa e esclarecedora eu vou para a gente encerrar passar o presidente Lula só queria fazer algumas considerações rápidas aqui em razão do esforço que nós estamos fazendo com o PT no enfrentamento da crise desde o início do enfrentamento dessa crise nós optamos de maneira forte por proteger a vida proteger a renda proteger as pessoas e enfrentar a questão do estado como um grande provedor das medidas para combater a crise o PT fez propostas foi propositivo aliás a maioria das propostas apresentadas no congresso foram nossas a gente tem falado isso de forma recorrente a proposta maior que está em vigor a mais eficaz a que mais tem impacto na vida da população que é a renda emergencial foi uma proposta do PT articulada com as oposições e implementada depois também porque brigamos muito no congresso nacional a de microempresas também foi nossa própria ajuda a estados e municípios que Bolsonaro teve que sancionar agora recentemente levou 20 dias para sancionar mas foi uma construção nossa articulada com a oposição ou seja as propostas para enfrentar a situação foram feitas pelo PT seja na área de saúde seja na área de amparo à renda seja na área social foi o PT que com os partidos de oposição que elaboraram apresentaram discutiram as iniciativas do governo são muito pequenas são as iniciativas de crédito algumas MP que mexem com poucas coisas mas que até agora não geraram efeito por que eu digo isso para mostrar que do ponto de vista de responder a uma necessidade que o Brasil tem e do Estado agir o partido dos trabalhadores com os partidos de esquerda que já nos ajudaram a governar esse país foram os que conseguiram apresentar isso Bolsonaro o seu governo não conseguiu nada então está muito claro o que a presidenta diz não tem capacidade administrativa não tem capacidade política não tem capacidade humana se quer a empatia que é um valor tão necessário para quem governa capacidade de se colocar no lugar do outro essa gente tem quem assistiu aquela reunião ministerial viu bem do que se tratava o governo Bolsonaro é uma reunião com gente esbravejando um monte de besteira sendo falada com muita agressividade propostas absurdas e as pessoas rindo de situações que não deveriam então é o tempo inteiro assim o Bolsonaro o tempo inteiro brinca com as coisas faz chacota enfim bom mas nós sabíamos que só isso não bastava porque o epicentro da crise é Bolsonaro por isso nós também oferecemos e continuamos oferecendo uma saída política para o Brasil que é Bolsonaro sair de onde ele está o Brasil não aguenta até 2022 com um governo como esse é uma desestruturação total então e a saída de Bolsonaro pode se dar por qualquer via constitucional que nós temos prevista seja pela cassação da chapa Bolsonaro e Mourão que nós temos quatro ações judiciais no TSE e agora estamos pedindo compartilhamento das provas com esse inquérito do Supremo Tribunal Federal aberto pelo Alexandre Moraes e eu acho que isso vai ser um reforço importante porque se vão quebrar o sigilo bancário o sigilo financeiro dessas pessoas da eleição de 18 para cá obviamente nós vamos ter as provas do que eles fizeram então isso é importante tem a notícia crime no Supremo Tribunal Federal tanto a nossa que nós entramos como a que foi aberta pelo PGR em razão das denúncias do Moro e nós estamos pedindo o processo do Moro e o impeachment que nós demos entrada na Câmara nós sabemos que o impeachment é uma conjunção de fatores políticos ou seja tem que ter vontade política e tem que ter condições institucionais mas nós temos que lutar para criar isso por isso a importância também de ir para cima do presidente da Câmara para começar e iniciar o processo do impeachment porque o início desse processo ele dá possibilidade de fazer um debate com a sociedade sobre ele como as coisas estão paradas nós estamos fazendo as sessões da Câmara por plataforma remota é muito difícil fazer as articulações ou mesmo crescer o tom do debate dentro da casa e muito difícil a gente ter um protagonismo maior da oposição no sentido dos embates que a gente sempre fez lá então nós vamos ter que pressionar eu acho que ontem nós tivemos uma demonstração do potencial de mobilização que tem a sociedade brasileira não foi pouca coisa as torcidas organizadas eu estou vendo aqui o Minduim parabéns Minduim você é da organização nacional das torcidas organizadas a gente tem trabalhado muito inclusive no parlamento com projetos de lei sobre as torcidas para descriminalizar as torcidas que foram criminalizadas inclusive por próprio Bolsonaro que fala e ontem foi uma demonstração maravilhosa você ter a torcida do Corinthians a torcida do Palmeiras acho que nunca antes na história das torcidas isso aconteceu é muito forte gente e o pessoal foi para a rua e está marcando outra manifestação para domingo junto com a manifestação que o povo do Bolsonaro está marcando é óbvio que a gente tem uma preocupação também em relação a isso porque Bolsonaro pode investir no negócio desse inclusive de confronto de rua para subir seu tom autoritário poder justificar dizer que tem que fazer uma intervenção uma decretação de estado de sítio mas isso também não pode nos paralisar não dá para deixar a rua ficar à mercê dos fascistas como tem ficado então com todo o cuidado que a pandemia exige com todo o cuidado que nós temos que ter com a saúde eu acho que essas manifestações foram importantes e nós temos que saudar e temos que ser solidários a ela rechaçar e dizer que enfim a questão da polícia ontem a polícia foi para cima da manifestação democrática não vai para cima das manifestações pró-Bolsonaro pró-fascismo pró-nazismo que as pessoas andam com armas xingam os outros batem o jornalista então isso também a gente tem que deixar claro a diferença de tratamento eu acho que isso foi muito importante como foram importantes também os manifestos que saíram é óbvio que eles não expressam se fosse nós assinar aqueles manifestos só nós nós não assinaríamos eles não expressam aquilo que a gente acha que tem que ser mas é uma média uma média uma tentativa de trazer outros setores para assinar algo que digo o seguinte nós também defendemos a democracia o que não cabe é a democracia sendo defendida com Bolsonaro como fez o editorial do Globo o editorial do Globo defende a democracia com Bolsonaro dentro que não quer perder a pauta econômica o pavor deles é ter retrocesso na pauta ultra neoliberal que eles estão implantando então quer dizer a gente tem que saudar todas essas movimentações saudar a movimentação dos 70% eu acho que foi importante para uma narrativa política diferente nós não somos a minoria nós somos maioria tem problemas aí que nós temos que defender do nosso ponto de vista ou rechaçar do nosso ponto de vista claro mas isso é importante o que eu quero dizer com isso que nós precisamos construir um cordão sanitário o mais amplo possível para combater o fascismo e a tentativa de golpe por parte do Bolsonaro mas nós não podemos abandonar a centralidade da luta do nosso campo e qual é a centralidade da luta do nosso campo é o povo estar incluído o povo ser o centro das nossas defesas das nossas propostas isso quer dizer o seguinte nós temos que levar para onde nós vamos apesar de participarmos de movimentos pontuais como esses mas nós não podemos deixar de reafirmar e dizer sempre em alto e bom som que essa agenda neoliberal não serve para o povo que esse projeto econômico que está sendo desenvolvido para o Brasil não serve para o desenvolvimento brasileiro e que nós queremos é defender os direitos da população ou seja o povo tem que estar incluído no Estado que a democracia formal e liberal ela é importante também mas ela não é um fim em si mesmo e não é só ela que nós vamos defender a democracia para nós diz muito mais é a democracia do direito do direito ao emprego do direito à renda do direito às políticas públicas é a democracia que fala com as pessoas que fala que dá sentido a palavra então eu acho que isso é importante quer dizer não deixarmos de participar ou deixarmos de saudar essas iniciativas todas e participarmos desse cordão sanitário que nós temos que fazer mas não deixar com que a centralidade da nossa pauta se dissolva se dilui não pode ser isso quer dizer quando teve a transição da ditadura para a democracia havia essa discussão do gás ou da transição lenta gradual e segura e muitos em cima disso também saudando e dizendo que tinha que ser essa passagem mais por cima e eu lembro que a posição do PT foi muito diferente nossa posição na década de 80 logo após nossa formação foi de reafirmar o nosso compromisso popular quer dizer sem deixar de participar dos movimentos sem deixar de apoiar o fim da ditadura a democracia etc nós colocamos o elemento povo nesse debate e é isso que nós precisamos fazer colocar o elemento povo a luta antirracista a luta pelos direitos a luta pelas mulheres a luta contra a violência isso tudo tem que estar na nossa no nosso posicionamento então eu acho que ao tempo que você saúda todas as manifestações que você faz se integra a esse grande cordão sanitário amplo nós não podemos deixar nos dissolver perder o protagonismo ou perder a nossa cara o partido dos trabalhadores é a esperança do povo brasileiro e aí sempre conjugar a nossa luta institucional com a nossa luta social com a militância com o povo enfim com as comunidades é isso que nos dá força é isso que nos trouxe até aqui e é isso que fez a gente vencer muitas caminhadas né então eu queria saudar muito a nossa militância que está nos assistindo que é a guerrida que está em cada lugar aonde de trabalho de casa de estudo sempre sempre na 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 defesa né na defesa do partido na defesa do povo trabalhador na defesa do povo brasileiro saudar a militância que fez o mutirão Lula Livre que foi lindíssimo quero cumprimentar o comitê Lula Livre o comitê nacional que organizou ou seja as lutas não são abandonadas e é isso que nos dá força e é isso que a gente tem que reforçar nessa caminhada inclusive na perspectiva das eleições de 2020 então ao deixar meu grande abraço aqui a todas as torcidas que ontem participaram das manifestações a todos aqueles que se colocam contra o fascismo pela democracia contra o possível golpe de Bolsonaro reafirmar o nosso compromisso com o povo brasileiro que está na centralidade da nossa luta eu quero passar a palavra para aquele que foi o melhor presidente da república e é o nosso grande líder político popular e o maior da nossa história que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva presidente Lula o senhor está aí com a gente o Gleice oi oi bom dia ou boa tarde eu tinha eu tinha chegado aqui de manhã Gleice eu tinha tomado uma decisão que talvez eu nem quisesse falar nessa reunião porque eu quero estudar algumas coisas para poder falar no PT aí eu estou lendo aqui o as matérias que tem no jornal estou acompanhando os manifestos e eu acho que o PT precisa ter uma definição o que o PT quer fazer o PT marcadamente sabe tem uma história de luta nesse país e eu fico analisando de que nesse instante está se repetindo uma coisa que já aconteceu sabe há quase duzentos atrás na história do Brasil durante todo o período da proclamação da república e depois da proclamação da república ou seja toda vez em que a sociedade começa a se manifestar toda vez em que começa a acontecer movimentos e as pessoas começam a dizer olha o povo está perdido o povo tem ameaça de saque em alguns lugares o povo não vai aguentar ficar sem salário o povo não sei das quantas algumas pessoas começam a se reunir e a tentar construir determinadas propostas de manifestação que às vezes é muito importante do ponto de vista da democracia mais ampla mas tem pouca coisa do ponto de vista da democracia real naquilo que diz respeito aos interesses do povo brasileiro do povo trabalhador obviamente que o PT tem que tem que respeitar e admirar as pessoas que estão lutando agora para tentar tirar o Bolsonaro para tentar fazer com que esse país volte à democracia o PT descende uma PEC que está aí apresentada ainda pelo deputado Miro Teixeira muito tempo atrás de se tirar o Bolsonaro e se fazer uma eleição direta para presidente e não dá para a gente aceitar a ideia de que as eleições embora o PT tenha acatado o resultado e tenha entrado com o processo da justiça de que as eleições de 2018 foram amplamente democráticas sabe vamos relembrar o que aconteceu no processo eleitoral para a gente saber que ela foi semidemocrática porque a primeira coisa que eles fizeram foi alijar a possibilidade de ser candidato a pessoa que tinha condições de ganhar as eleições e foi utilizar todos os mecanismos podres todo que agora alguns estão criticando para tentar enxovalhar o PT e os petistas durante todo o processo da campanha a gente não pode esquecer a utilização que foi feita pela Rede Globo das mentiras do Moro da liberação de delações de pessoas totalmente mentirosas apenas para tentar não permitir que o nosso cooperador fosse candidato a presidente ou melhor fosse presidente da república todo mundo sabe do voto do Barroso para tentar evitar que eu fosse candidato ainda de subjuros então não dá para aceitar a ideia de que o Bolsonaro é resultado de um processo amplamente democrático não é ele é resultado de um processo que foi pensado a partir da deposição da presidenta Dilma Rousseff ilegalmente sem cometer crime eles transformaram uma ilegalidade numa uma ilegalidade numa coisa legal e tentaram criar na elite brasileira a consciência de que era preciso punir a Dilma porque o PT não poderia continuar fazendo política de inclusão social essa foi a razão pela qual tiraram a Dilma se bem que a gente estava vivendo um momento econômico difícil eles continuam dizendo que foi o governo do PT que quebrou o país e o Brasil só está vivendo por causa de 378 bilhões de dólares que nós deixamos de reserva internacional por que que eu estou dizendo isso? eu estou dizendo isso para a gente não pegar o primeiro ônibus que está passando é preciso que a gente analise todos esses manifestos é preciso que a presidenta Gleice ou os líderes do governo estabeleçam possibilidade de conversar com os organizadores para saber o que que eles querem eu li os manifestos e eu acho que tem pouca coisa sabe de interesse da classe trabalhadora não se fala em classe trabalhadora não se fala nos direitos perdidos não se fala em uma série de coisas que foram tiradas dos trabalhadores recentemente quer dizer eu às vezes fico assustado e eu posso estar cometendo um erro e se tiver cometido um erro e ficar aprovado eu pedirei desculpas outra vez eu às vezes fico preocupado porque as pessoas acabaram de cometer um ato ilícito tirando uma presidenta da república eleita democraticamente pelo povo essa sim uma disputa direta e aí perceberam que o troglodita que eles elegeram não deu certo eles agora querem tentar tirar o troglodita pra quê? ou seja nós queremos tirar o Bolsonaro porque nós achamos que o Bolsonaro não cuida da pandemia porque o Bolsonaro não cuida da economia porque o Bolsonaro não cuida da política externa porque o Bolsonaro não gosta de negro o Bolsonaro não gosta de mulher o Bolsonaro não gosta de filho o Bolsonaro não gosta de defender o meio ambiente e o Bolsonaro não gosta do povo trabalhador porque tudo que ele mandou até agora é pra destruir aquilo que foi construído Dilma com muito esforço e contra muita vontade da imprensa pelos nossos dois governos alguém poderia dizer puxa mas o Lula tá com raiva outra vez eu não tô com raiva eu apenas não posso aceitar com muita facilidade aquilo que as pessoas que ajudaram a destruir o país estão querendo fazer você percebe Dilma você percebe que mesmo os manifestos feitos com muitas boas intenções e eu acho que são manifestos de gente boa tem gente muito boa assinando e tem aqueles que estão fugindo do barco mas ninguém fala no direito perdido dos trabalhadores eu tô vendo aqui um debate que vai ter organizado pelos mesmos tucanos que organizaram o debate no Tuca direito já mas eles acabaram de tirar o direito dos trabalhadores eles acabaram de rasgar quase que a constituição no direito dos trabalhadores eles criaram a economia formal maior do que a economia formal e agora estão dizendo que vão fazer debate por direito eu fico pensando aonde é que a gente vai parar sabe eu fico lembrando quando o senhor de engenho dava trezentas de batada no escravo e depois ainda queria que o escravo sorrisse pra ele e pedisse desculpa porque não deu trezentos e cinquenta então eu só queria dizer pra você o seguinte nós do PT nós precisamos de começar a pensar o que a gente vai fazer nós precisamos colocar a nossa campanha na rua nós temos que agradecer todos os brasileiros e brasileiras de todos os pensamentos ideológicos que foram pra rua protestar sabe contra o Bolsonaro e temos também que achar que os que defendem o Bolsonaro estão fazendo democracia o que nós queremos é que seja um civilizado no comportamento e que a gente possa fazer a disputa política na rua como sempre foi feita e respeitando o tempo de coronavírus eu te confesso que o PT deve continuar tendo em conta o seguinte a coisa principal nesse momento para que o PT vai pra rua é a defesa da vida do povo brasileiro é a questão sanitária que está ligada à questão econômica que é preciso liberar o dinheiro para as pessoas ficarem em casa nós estamos há mais de 30 dias numa briga o povo tem que ficar em casa tem que ficar isolado e uma parte das pessoas não fica porque as pessoas precisam comer nós temos 40 milhões de pessoas aposentadas que podem ficar em casa entre trabalhadores urbanos rurais civis militares estaduais e municipais nós temos 80 milhões de pessoas eu estou até com os dados aqui que eu peguei para o debate eu achei que nós íamos aprofundar o debate no diretório nós temos milhões de pessoas que a gente não sabe o que faz no Brasil são pessoas que não estão nem no mercado de trabalho informal nem no mercado de trabalho informal são quase 79 milhões de pessoas que precisam de recursos para sobreviver e isso é que tem que ser discutido como é que a gente vai preservar a vida é preciso de dinheiro para as pessoas o governo diz que não tem dinheiro o governo pode rodar dinheiro novo o governo pode fazer uma dívida em benefício do povo brasileiro o governo pode vários outros países estão fazendo ele conseguiu com muita facilidade arrumar um trilhão e duzentos milhões para os banqueiros e para os trabalhadores miseráveis 600 reais demora para chegar o Guedes está falando de reduzir a 200 reais eu estou percebendo Gleice uma coisa muito grave sabe o que eles estão tentando é apenas reeducar o Bolsonaro mas não querem reeducar o Guedes o Guedes que continue fazendo toda maluquice que faz na economia que venda todo o patrimônio público que mita para a sociedade sobre o futuro do Brasil sobre a tentativa de investimento privado ele fala que é a iniciativa privada que vai salvar o Brasil o Gleice a iniciativa privada só por ar dinheiro no Brasil ou se tiver facilidade de ganhar na Bolsa ou se tiver demanda como não tem emprego como não tem salário como a demanda está caindo ninguém vai investir no Brasil ou o governo toma consciência que ele tem que dar o pontapé inicial começar a investir ou sinceramente nós vamos ter a maior crise da história desse país nós vamos ter a maior crise da história desse país eu queria lembrar as pessoas que ficam preocupadas todo dia com déficit público se você fizer um déficit público se você fizer um déficit para salvar a sua vida para salvar a vida para o seu povo você está fazendo uma coisa nobre mas se você aumentar o seu déficit público sabe devendo para banqueira e pagando taxa de juros você não está fazendo nada nobre então o que eu acho o que eu acho é que nós precisamos discutir apoiar qualquer qualquer manifesto que for para resolver o problema do Brasil afinamos se quisermos afinar ou não é importante lembrar que o PT votou contra a constituinte e afinou a constituição que nós tínhamos participado e eu acho que nós não podemos ser levados pela euforia eu confesso que é o seguinte eu vi eu vi o manifesto basta dos advogados eles mereceram como destaque o rodapé no jornal o globo eu vi o destaque sabe do manifesto a todos juntos ocupou quase três minutos no jornal nacional e nos outros jornais também ou seja eu às vezes fiquei pensando que a globo tinha ajudado a fazer o manifesto ou era uma coisa muito ligada a globo olha eu acho extremamente importante a gente ter consciência do que está por detrás disso nós queremos tirar o Bolsonaro porque nós queremos que o povo brasileiro volte a sorrir o povo brasileiro volte a ter emprego o povo brasileiro volte a acreditar que o Brasil volte a ser protagonista internacional que o Brasil volte a ser respeitado que o povo possa tomar café almoçar e jantar todo dia eu não sei se é isso que as pessoas estão querendo então qual é a tua responsabilidade como presidente é conversar com os atores do manifesto e saber o que vocês estão querendo de verdade porque grande parte das pessoas que assinaram o manifesto tem gente de bem tem gente de bem muita gente de bem que assinou e tem muita gente que é responsável pelo Bolsonaro então eu só acho mesmo que o PT precisa discutir com muita profundidade sabe só acho que a gente tem que discutir para a gente não entrar não entrar sabe numa coisa em que outra vez a elite sai por cima da carne seca o povo trabalhador não sai na fotografia porque antes da república o povo trabalhador não saia porque ele era morto antes agora ele não quer sair porque as pessoas não querem que pobre tenha inclusão social então eu fico lendo fico vendo e eu acho que quando se fala de trabalhador se fala muito genericamente o trabalhador precisa de emprego o trabalhador precisa de salário o trabalhador precisa da ajuda que vocês aprovaram no Congresso Nacional urgente para poder sobreviver e eu não vejo isso eu sei que tem muita gente inclusive do PT que achou maravilhoso sabe vamos assinar baixo assinado é importante lembrar que eles nem quiseram que o PT assinasse eu incidei um convite pessoal eu quero saber se o PT eu quero saber se o PDT porque tem muita gente de outros partidos políticos até o Fernando Henrique Cardoso sabe que é um dos que ajudou a derrubar a Dilma porque se acurvatou e eu estou vendo um outro que fizeram campanha que chamaram a Dilma de corrupto para tudo eu só quero dizer para o PT o seguinte se as pessoas ficarem chateadas comigo não tem problema a única coisa que eu quero é o seguinte o PT não tem idade o PT não tem idade para outra vez entrar sabe enganado numa disputa nós sabemos porque queremos o impeachment do Bolsonaro nós sabemos porque aprovamos o Fora Bolsonaro porque nós queremos que esse país seja governado para os interesses dos trabalhadores brasileiros eu não sei se muitas dessas pessoas que estão querendo sabe não é tirar o Bolsonaro não eu estou vendo no editorial do Globo que eles estão pensando até fazer um acordo para o Bolsonaro ficar porque o que interessa para a elite brasileira é a política do Guedes a política de desmonte do Guedes tem alguns empresários sérios responsáveis que eu conheço e você conhece que são empresários que estão muito putos com o governo pela política de desmatamento mas tem um monte de empresários que quer que se dê no meio ambiente quer que se dê no ambientalista ou seja então o PT o PT precisa se fazer sabe compreender pela sociedade com o papel de liderança que tem o PT não é uma coisa qualquer que pode ser menosprezado o PT já teve situações difíceis os mais velhos comigo se lembram quando a gente resolveu não ia ao colégio eleitoral como a gente foi tripudiado e nós estávamos certo as pessoas se lembram disso então é o seguinte eu vejo eu vejo uma tentativa eu vejo uma tentativa não sei se só eu que vejo eu vejo uma tentativa muito grande companheiro Dulce de isolar o PT eu vejo uma tentativa eu vi debates na televisão sábado e domingo vários deputados de outros partidos não tinha nenhum do PT a tentativa a tentativa de fazer com que o PT desapareça do cenário político e eu vou dizer uma coisa para os meus companheiros petistas o PT não desaparece porque o PT é maior do que tudo isso o PT não desaparece porque o PT nasceu diferente dos outros partidos políticos o PT nasceu porque um dia a classe trabalhadora tomou consciência que queria um partido político e ninguém acreditava e ele nasceu com apenas nove anos de existência o PT já disputou as eleições para a presidência e o PT foi grande em todas as disputas e quando chegou no governo o PT fez o que ninguém imaginava que o PT fosse fazer e está significando o ódio que a elite tem no PT exatamente pela política de inclusão social então eu queria nesse momento que você tivesse a cabeça tranquila sabe que a executiva pudesse reunir avaliar o que está por detrás de tudo isso para que o PT possa tomar as posições adequadas em benefício do povo trabalhador brasileiro o que nós estamos vendo é que na periferia de São Paulo na periferia do Rio de Janeiro não apenas as pessoas estão morrendo por bala de tomar café tem problema com problema tem pessoa com problema de almoçar ou jantar e a elite brasileira se contentem da cesta vaca vocês estão lembrados que quando nós chegamos para governar esse país havia uma distribuição de cesta vaca que nós acabamos dando nossa família para as pessoas poderem comprar por conta própria que comia então nós chegamos a acabar com criança pedindo esbola na rua desse país hoje a São Paulo está cheia de criança pedindo esbola de mulher grávida morando na rua porque eles permitiram que a pobreza voltasse tem o coronavírus tem está atrapalhando a economia está mas o que atrapalha a economia na verdade foi o governo ser incompetente para não tomar atitude na época certa se tivesse feito as coisas corretamente a gente poderia estar bem melhor na situação e agora temos que conviver sabe olhando todo santo dia qual é o resultado da quantidade de mortes olhando os governadores se queixar como a Fátima como o Hélio como o Rui como o Camilo todo mundo não recebendo aquilo que o governo federal prometeu então o companheiro inglês eu só quero só quero o seguinte eu fiquei muito orgulhoso de ver as pessoas na Avenida Paulista no Rio de Janeiro ontem a única coisa que eu não quero é que a gente aceita a ideia de colocar panos quentes sabe na consciência política do povo brasileiro que merece respeito eu daqui a pouco aquele Paulo Marinho aquele empresário que foi o articulador do Bolsonaro na eleição sabe quem denunciou o Bolsonaro agora sabe vai assinar uma baixa assinagem para nós é normal então companheiros e companheiras do PT eu 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 tô tô preocupado porque nós estamos dentro de casa o coronavírus obriga a gente a ficar em casa a gente não pode fazer o que a gente teria que fazer na rua mas eu acho que o PT tem que tomar cuidado porque eu acho que há um interesse muito grande da elite brasileira sonhar sabe em votar governar esse país sem o PT então é é um pouco isso eu tô 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 conversando com muita gente tô lendo os manifestos todos sabe vi o manifesto dos companheiros advogados basta eu acho que todos esses manifestos tem uma importância pra sociedade e pra democracia mas é preciso que o PT defina qual é o manifesto que interessa para o PT qual é a linguagem que interessa para o PT aí eu acho que o PT pode afinar com outros pode mas o PT tem que ter um discurso do que ele deseja porque senão a gente vai se deixar levar outra vez pela elite brasileira que historicamente historicamente só conseguiu ser derrotada sabe por causa do PT nas eleições de 2002 então com o peso é isso eu tô tô agoniado porque eu tô vendo crescer a pobreza eu tô querendo crescer o desemprego eu tava procurando os números aqui que eu precisava te dar mas eu sou muito ruim pra mexer com o papel aqui eu peguei o dado de desemprego o dado de aposentado pra saber que não é tão difícil o governo não é tão difícil o governo brasileiro sustentar essas pessoas em cada mais um mês ou mais dois meses não é tão difícil é muito menos do que o Guedes vai gastar com os banqueiros é muito menos então eu tô com o número aqui agora eu achei ou seja o Guedes só pra você ter ideia quem me deu esse número aqui foi uma companheira de Brasília ou seja nós temos na verdade maiores de 14 anos 172 milhões de pessoas 173 milhões de pessoas nós temos desses 173 uma força de trabalho de 102 milhões e temos fora da força de trabalho 79 milhões de Brasília 71 milhões de brasileiros ou seja nós temos aposentados nós temos 40 milhões 40 milhões só desses companheiros que são companheiros que são trabalhadores rurais trabalhadores urbanos militar federal militar estadual funcionários municipais ou seja o Estado pode tranquilamente tranquilamente sem ficar com essa discussão de superávit não sei das contas de 10% não sei das contas o Estado pode cuidar dessas pessoas por mais um tempo e eu acho que é isso que o PT precisa brigar a fé e fogo é de garantir que o povo receba esse dinheiro tem pequeno empresário quebrando tem dono de restaurante quebrando tem barbeiro quebrando tem cabeleireiro quebrando tem manicure quebrando tem motorista de Uber quebrando ou seja a sociedade está está numa situação muito difícil e há muita gente que diga pode haver um caos social nesse país pode haver um caos social nesse país pode haver um caos social nesse país ao invés das pessoas tentarem evitar que haja um caos social dando as pessoas aquilo que eles precisam para sobreviver as pessoas começam a tentar fazer um arranjo por cima e isso nunca foi benéfico para o Brasil nem para o povo brasileiro eu conto uma história sempre os mais velhos devem entender eu conto uma história sempre que a questão das diretas já terminou com mudança já porque na cabeça de alguns o Ulisses Guimarães não podia ser presidente porque ele era muito radical ele poderia não fazer acordo com os militares como fez o Tancredo Neves sabe para poder fazer fazer a transição pacífica como foi feita então eu penso que o PT está com muita responsabilidade o PT é muito grande o PT é muito forte só o PT às vezes não sabe o seu próprio tamanho e eu sinto eu sinto aqui de fora eu sinto aqui de fora uma tentativa medonha de anular o PT eu sinto uma tentativa medonha de anular o PT se dependesse da elite brasileira o PT não existiria nem no Congresso Nacional e olha que a nossa bancada no Senado e na Câmara tem feito um trabalho excepcional os nossos prefeitos tem demonstrado o jeito de governar e os nossos governadores são exemplos de como combater essa crise mesmo enfrentando um governo irresponsável e eu acho que nós precisamos saber de uma coisa muito séria o Brasil precisa do PT pode ficar certo disso o Brasil precisa do PT e eu não estou falando do Lula não estou falando de você o Brasil precisa do PT enquanto instituição política viva nesse país enquanto militância de base enquanto militância de porta de fábrica de comércio de banco ou seja essa gente que está na rua que é invisível o PT o Brasil precisa disso e por isso a gente tem que copiar o modelo daquilo que foi as torcidas organizadas ontem agora o que nós precisamos é dizer para a sociedade o que nós queremos qual é o projeto que nós desejamos para esse país e não tem não tem possibilidade da gente aceitar um projeto que não devolva os direitos dos trabalhadores a gente não pode aceitar um projeto que veja privatizar o BNDET o Banco do Brasil uma carta econômica a Petrobras a Petrobras não dá para a gente aceitar esse país continuar sendo subserviente um presidente lambendo o governo americano que não quer mais a gente que teve a coragem de não deixar brasileiros entrar lá enquanto o nosso governo foi subserviente proibiu a Europa de entrar mas não foi milso americano então companheiros e companheiras desculpa a braveza mas hoje é a terceira vez que eu falo bravo na reunião do PT eu não sei se é o coronavírus não sei se eu estou em casa mas o PT não tem mais idade de aceitar fazer com o PT o que eles fizeram a vida inteira o PT não tem o PT fez o maior governo que esse país já conheceu e eles tentaram passar para a sociedade sabe que o PT destruiu o país e está nessa televisão a presidenta Dilma Rousseff obviamente que a Dilma comete erro obviamente que eu cometi erro obviamente que o governo deveria fazer uma coisa fez outra todo mundo comete mas ninguém jamais foi destruído da forma mentirosa como foi a Dilma ninguém eu duvido que tenha na história do Brasil governos mais republicanos do que o PT um governo que conversava com o índio com o sem terra com o sem teto com o catador de papel e conversava com o banqueiro com o príncipe do mesmo jeito respeitando todo mundo eu duvido que alguém tenha coragem de dizer que um dia alguém foi desrespeitado pelo governo do PT porque não pertencia ao PT porque pertencia ao bem pertencia ao PSDB eu digo sempre companheira Gleice que eu tratei os governos do PTB em São Paulo muito melhor do que o Fernando Henrique Cardoso quando foi presidente pergunte para o Serra que está no Senado pergunte para o Alckmin então companheiras e companheiros eu vou continuar como eu não tenho a competência intelectual que alguns têm eu sou obrigado a ler um papel desses três, quatro vezes para ver às vezes tem palavras que eu não consigo entender sou obrigado ir no dicionário dar uma olhadinha se eu não souber outra coisa eu vou ligar para um de vocês mas eu sinceramente não tenho mais idade para ser Maria vai com as outras o PT já tem coisas feitas nesse país já tem história feita já tem administração exemplar nesse país e não dá eu sinceramente Dulce eu sinceramente não tenho condições de assinar determinado documento com determinadas pessoas sabe eu sei que na democracia a gente fecha os olhos e faz eu lembro do Tancredo Neves no comício da direta de Pelo Horizonte perguntando para mim o que a gente faz com esse povo o que a gente faz com esse povo porra, governa para ele o que faz com o povo você chama o povo para te dar força na hora que ele te dá força você não sabe o que faz com ele e sempre foi assim Dulce você que é professor sabe no Brasil sempre foi assim todas as vezes que o povo trabalhador começou a conquistar um milímetro no espaço econômico e um milímetro no espaço social a elite dá um jeito de achar que o trabalhador está ganhando demais que está afogado demais e é preciso então tirar os direitos trabalhistas eu ouvi o Guedes dizer naquela reunião do ministério aquela reunião sabe maravilhosa que o Bolsonaro fez que nem no sindicato dos metalúrgicos nos anos 70 que a gente fazia uma reunião tão avacalhada como aquela eu vi o Guedes dizer se eu continuar fazendo as reformas eu vou gerar mais 3 ou 4 milhões de empregos na verdade se ele soubesse ele vai gerar mais 3 ou 4 milhões de pessoas em condição de escravidão pessoas que não tem carteira que não tem segurança social e eu acho que é contra isso que o PT tem que se surgir com muita força para que a gente não traia os princípios que fez esse partido do NAC vai defender a classe trabalhadora defender os oprimidos do país portanto querido companheira Grace eu te agradeço mais uma vez do tempo e peço desculpas se foi inoportuno tá mas era isso que eu tinha para falar para você os companheiros e companheiras que estão nessa reunião é muito desagradável fazer reunião assim pelo Zoom porque a gente não vê a cara de todo mundo a gente só vê dois ou três da tua cara eu tô vendo tô vendo a cara da Rosana tô vendo a cara do Gazula tô vendo a cara da Sheila Oliveira tô vendo a cara agora tô vendo mais gente agora tô vendo até quase que o diretor de tempo de minha beijo Márcio falou bem desculpa desculpa você falou muito bem eu preciso eu preciso de vez em quando dizer algumas verdades que algumas pessoas não querem dizer tá um beijo pra todo mundo beijo beijão presidente muito bem valeu presidente foi muito bom e muito bom a gente tá fazendo grande com você presidente parabéns grande é importante que as pessoas maravilha Lula valeu Lula amanhã tá contigo um abraço muito bem presidente eu vou amanhã Lula eu vou amanhã Lula eu vou te ama Lula valeu Lula você tem que compreender há uma forte decisão da elite brasileira de anular o PT é isso é isso é isso muito bom você percebe o PT não pode ser anulado é por isso que eu tentei começar a ser candidata no Rio de Janeiro agora sim agora sim eu falo no ouvido que eu escuto mais ainda presidente saiu Lula Benedita prefeita lembra dos leimos do PT comemora não fui eu que falei Benedita Benedita prefeita e Lula presidente não fui eu que falei ela tem que decidir que o povo o povo do Rio já tá fazendo campanha pra Benedita vai lá convocir a Natália só falta a Natália peraí um pouquinho deixa o presidente terminar de falar para um partido ter uma negrona da qualidade da Benedita como candidata prefeito pode até não ganhar mas só com a presença sabe vai mostrar a nossa diferença na política brasileira então gente quero voar sair Laura na frente também a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo vai fazer sua campanha vem junto Lula grande Camassari vamos Benedita vai dar entrevista aqui para ter microfone então gente é muito difícil fazer reunião assim porque de fato a gente não está perto das pessoas sente vontade de falar de abraçar então depois de uma fala dessa do Lula dá vontade de sair aplaudir enfim ir lá dar um abraço nele mas a gente tem que terminar aqui organizar a nossa vida eu queria antes de encerrar essa reunião que está sendo transmitida